Boa noite. Estão me ouvindo? Edinho, você está aí? Está me ouvindo. Bom, boa noite a todos. Eu vou copiar a Virginia e vou dizer que não preciso agradecer o convite, porque eu sou do NIEP, já que a Virginia abriu essa precedência, então eu vou seguir por uma tarefa que é uma tarefa muito necessária nesse momento, mas também, em certo sentido, muito em glória. Quando eu leio aqui várias citações sobre a nova direita, vocês vão ver o quanto é difícil ler essas citações, ainda mais em tentar entender o porquê disso tudo. Bom, na minha apresentação eu vou me centrar num aspecto dessa nova direita, que é a ideologia da nova direita. O que eu vou defender aqui é uma coisa que parece meio óbvia, que o que une essa nova direita, e a nova direita não é algo homogêneo, estou partindo disso, mas eu vou para o que une essa nova direita, ideologicamente, é uma concepção aristocrática de mundo, como princípio ideológico. Na verdade, eu estou tirando isso de um pequeno texto do Lukács, Concepção Aristocrática, Concepção Democrática de Mundo, que é de uma conferência que ele fez em 1946. Bom, isso parece meio óbvio, então não teria muito sentido eu ficar aqui dizendo, olha, a nova direita tem uma concepção aristocrática de mundo. É só ir na internet e ver os sites e ver o que as pessoas da nova direita falam, que isso está razoavelmente visível. Mas eu escolhi aqui uma corrente da nova direita, por vários motivos, e um deles é o motivo que eu vou falar agora, que é a que aparentemente não tem essa visão aristocrática de mundo. Essa corrente é uma corrente autodenominada lá nos Estados Unidos de libertária. Sendo libertária, uma corrente a favor da liberdade, da democracia, portanto, não seria, não teria uma concepção aristocrática de mundo. Bom, a primeira coisa a esclarecer aqui é quem são esses libertários. Os libertários nos Estados Unidos são um movimento bastante desenvolvido politicamente, eles têm um partido organizado desde 1971, que é o terceiro maior partido dos Estados Unidos. Atenção, nos Estados Unidos não existem só dois partidos. E o terceiro é o Partido Libertário, que é o terceiro maior em termos de número de eleitores registrados, de número de votações e de candidatos que concorrem às eleições, principalmente às eleições locais. E todo ano a gente tem candidato à eleição presidencial, como tem nesse ano. Além do Trump e da Hillary, existe um candidato do Partido Libertário. Aqui no Brasil existem alguns clones de instituições libertárias nos Estados Unidos. Eu falei clones, mas, enfim, podem ser franquias, eu acho que é mais adequado para o caso, como o Instituto Valmices, o Estudante para a Liberdade, o Instituto Liberal. Bom, e o mais conhecido desses grupos, que ficou mais conhecido recentemente, é aquele que parece estar virando assessor do governo golpista, que é o Movimento Brasil Livre, o MBL. Bom, a segunda coisa a esclarecer com relação aos libertários é justamente sobre o nome libertários. Eu não sei se no Brasil esse nome foi adotado, mas fora dos Estados Unidos o nome libertário foi adotado, em função de condições ideológicas muito específicas dos Estados Unidos, especialmente porque lá o termo liberal é associado a alguma coisa meio social-democrata, com algumas políticas intervencionistas do tipo keynesianas, ou seja, basicamente ao que é, estava posto a partir do New Deal americano. Existe um segundo motivo para a adoção desse nome libertário, e esse é bastante importante a gente chamar a atenção, que eles se organizam politicamente a partir do final dos anos 60, contra aquela nova direita do final dos anos 60, e, para usar um termo da época, acho eu, a nova esquerda dos anos 60, e ao mesmo tempo surfando na onda da nova esquerda. Muitos dos libertários defendem, aparentemente, coisas como direito ao aborto, descriminalização das drogas, união civil homoafetiva. Então, aparentemente, os libertários são muito próximos da nova esquerda. Eu peço para reparar que isso é um fenômeno que se repete no Brasil, eles não são muito originários, as franquias em geral copiam as filiais. Mas, no Brasil, o MBL surge, ganha força, a partir de 2013, com as movimentações lideradas pelo MPL, certo? Que tem um pouco essa cara dessa nova esquerda semelhante ao que seria a nova esquerda dos Estados Unidos na década de 60. Inclusive, hoje, na internet, vocês vão ver uma porção de gente que acham que MBL e MPL é a mesma coisa, certo? Então, não foi nada casual o momento e a escolha do nome desse MBL. Bom, partindo, então, para a questão ideológica, propriamente, da ideologia dos libertários, o ponto de partida dos libertários é um conceito de liberdade, que é a liberdade definida como ausência de coerção, onde a coerção é entendida como o uso ou a ameaça da violência física de uma pessoa sobre outra. Ou seja, é livre, sobre esse conceito, aquele que não sofre coerção de outra pessoa. Esse é um conceito, muitas vezes criticado, corretamente criticado, porque ele é um conceito puramente negativo de liberdade. Negativo não no sentido valorativo, de ruim, mas negativo no sentido lógico. Liberdade é definida como não ser coagido por outra pessoa. Bom, mas o caminho que eu vou tomar, na verdade, não é o caminho de fazer essa crítica do caráter negativo desse conceito de liberdade, mas, na verdade, é sobre o conceito positivo de liberdade, positivo no sentido de liberdade definida como uma afirmação desses grupos libertários. Tem várias formas, enfim, na ideologia, formas teóricas de enxergar esse conceito fundamental, esse conceito de liberdade, desde o utilitarismo até o direito natural. natural, e aqui eu vou me utilizar de um texto, nessa parte, na maior parte da apresentação do Murray Rothbart, que é um economista que segue o Valmices, enfim, fundador do Valmices Instituto, e esse texto é Por uma Nova Liberdade, o Manifesto Libertário, de 1973, onde ele deriva esse conceito positivo de liberdade a partir de uma reformulação da teoria do direito natural. não vou fazer isso, o que eu vou chegar é o resultado final, que é que a liberdade é definida positivamente como o direito irrestrito à propriedade privada. Repare, primeira coisa, direito aí não tem o significado, como ele é derivado do direito natural, não tem necessariamente o significado jurídico. Segunda coisa, isso não é nada de diferente da tradição liberal desde sempre. Certo? Bom, esse conceito de liberdade positivo, na verdade, significa o quê? Que liberdade é aquele que faz uso da sua propriedade privada e a propriedade privada e a propriedade sobre o corpo ou sobre os meios de produção, ou sobre o produto, certo? De acordo com os seus interesses individuais. Citando o Manifesto Libertário, abre aspas, liberdade é uma condição em que os direitos de propriedade de uma pessoa sobre o seu próprio corpo e sua propriedade material legítima não são invadidos, não são agredidos. Liberdade e o direito irrestrito de propriedade caminham juntos. Ou seja, a liberdade, no sentido positivo para eles, é o direito restrito de propriedade privada. Bom, eu quero chamar a atenção aqui que essa definição de liberdade como direito irrestrito de propriedade privada, como sendo igual ao direito restrito de propriedade privada, é aquilo que o Lukács, naquele texto que eu citei aqui no início, chama da privatização do homem. O homem aqui, o que é essa privatização do homem? O homem aqui é um ser privado, único e exclusivamente privado, que só entra em relação com os outros para satisfazer os seus próprios interesses. É interessante que os libertários e os liberais, de uma forma geral, dizem que a sociedade não existe, mas quando a sociedade aparece no discurso deles, ela é uma sociedade anônima, certo? Quase que uma sociedade comercial. Todo mundo é sócio, vai entrar ali em sociedade com os outros para retirar o seu dividendo da relação social. Bom, isso fica explícito, de novo, no Manifesto dos Libertários, onde está escrito o seguinte, não há direito humano separável dos direitos de propriedade. Isso significa que ser humano é ser proprietário, certo? O homem é definido como proprietário privado. Ora, isso traz uma série de consequências. A primeira delas é que, se os indivíduos não são coagidos por outros, a propriedade é o resultado, seria o resultado unicamente do esforço individual. Ela é o resultado. É somente, ou cada um individualmente, isoladamente, é o único responsável por ter ou não ter propriedade. Bom, isso significa que a desigualdade econômica, e a desigualdade econômica fundamental é a desigualdade de propriedade, certo? Ela é explicada única e exclusivamente pelas diferenças entre os indivíduos. se o homem é um homem privatizado, se o homem é definido pela sua propriedade, aqueles que têm mais propriedade são mais humanos do que os que têm menos, nesse discurso, certo? Ou seja, aqueles que têm só a propriedade do seu corpo, só da força de trabalho, para eles são menos humanos do que aqueles que têm mais propriedades. Ou seja, o resultado disso é que o mundo é dividido entre superiores e inferiores, certo? As diferenças dos indivíduos são transformadas numa hierarquia. E, dessa forma, aquele conceito de liberdade restrita, ele se transforma, ele se revela como uma concepção aristocrática de mundo. Tudo isso é muito sutil, difícil de perceber isso no discurso, porque fica parecendo incoerente. Bom, mas eles são a favor da liberdade, da democracia, então não tem uma visão aristocrática. Por onde que passa isso? Como é que se chega de uma coisa a outra? Ora, se chega de uma coisa a outra transformando o homem em proprietário privado, privatizando o homem e transformando diferenças em hierarquias a partir disso. Bom, isso é muito difícil de capturar, mas não é difícil de perceber esse resultado. A questão toda é o que justificaria essas diferenças hierárquicas, que no discurso dos libertários são diferenças hierárquicas. Aqui existe uma porção de justificativas diferentes para uma concepção de mundo aristocrática. O que é comum a todas essas concepções de mundo aristocrático, todas essas justificativas, é que elas se baseiam em algo metafísico. Metafísico aqui quer dizer algo fixo, imutável e sem nenhuma determinação social. Eu vou citar pelo menos três, porque elas são muito comuns no discurso da nova direita hoje. A primeira delas é que essa diferença seria uma diferença natural. A natureza fez alguns melhores do que outros, outros, certo? Segundo essa concepção aristocrática de mundo. E essa natureza é uma natureza fixa, imutável, o homem não mexe nela, está certo? Ela é transcendental. E, portanto, seria uma justificativa de algo que uma hierarquia, uma suposta hierarquia que não poderia ser superada. A segunda justificativa, e essa no Brasil da direita de hoje é bastante comum, é que, bom, alguns são escolhidos por Deus, certo? Para serem os melhores, para serem a elite. Certo? É um argumento teológico, da teologia da prosperidade que prolifera abundantemente. E, obviamente, é um argumento metafísico que Deus é, por excelência, o monstro metafísico, que é uma frase que o Marx utiliza. Bom, mas no caso dos libertários, propriamente, do Manifesto Libertário, o argumento, digamos, puro deles sobre essa hierarquização, está referido a uma hierarquia de natureza moral, certo? Aqueles que não têm propriedade outra além do seu próprio corpo, ou seja, os trabalhadores, para eles, são moralmente inferiores. Ontem, Marcela apresentou aqui, não sei quem estava aqui, vários argumentos que são utilizados na prática e tentativas de moralização dos trabalhadores. Acho que, enfim, ela deu uma visão bem clara de como é que isso se coloca na prática. Eu vou citar aqui uma parte do Manifesto Libertário, por favor, segurem o estômago, em que isso fica muito claro, essa visão moralista, de uma hierarquia moral preconizada pelos libertários. Nessa citação, classes aqui significam classes de renda. Ele diz o seguinte, o Rossi Barra, no Manifesto Libertário, os membros da classe alta e da classe média tendem a ser orientados para o futuro, determinados, racionais e autodisciplinados. As pessoas da classe baixa, por outro lado, tendem a ser fortemente orientadas para o presente, são impulsivas, hedonistas, indecisas e, portanto, incapazes de possuir um emprego ou uma carreira com qualquer consistência. E mais adiante, a conclusão, em resumo, o sucesso econômico das pessoas tende a ser resultado, no longo prazo, de sua própria responsabilidade interna, em lugar de determinados fatores externos. Como os liberais sempre insistem. O sempre insistem é bastante importante, porque isso significa que essa concepção aristocrática de mundo não estava ausente do liberalismo. Nunca. Ela podia estar mais ou menos atenuada, mais ou menos disfarçada, mas ela sempre esteve presente. Enfim, tem vários autores onde a gente poderia ver isso. Eu vou lembrar de um, já que eu sou economista, não parece, pelas coisas que eu estou falando aqui. Melhor, eu sou economista, não. Tenho deformação intelectual e economia. Mas eu vou lembrar de um que é muito conhecido pelo economista, que é o John Stuart Mill, que, inclusive, os libertários acham que é socialista. Eu vou chegar nesse ponto de que todo mundo é socialista para eles e por quê. Mas o John Stuart Mill, por exemplo, tinha uma visão aristocrática e era um liberal, entre os mais educados, os mais cultos, os mais refinados e os menos educados, os menos cultos e os menos refinados. E isso, em 1840, é alguma coisa, se não me engano. Está certo? Então, a visão aristocrática de mundo não é incompatível com o liberalismo. Muito pelo contrário. Ela é central para o liberalismo. E isso é muito importante para a gente pensar a nova direita hoje e atacar isso, porque existe uma fumaça ideológica como se o liberalismo fosse o contrário de uma concepção aristocrática de mundo. E aí as pessoas veem, ah, o fascismo, não sei o quê. Bom, depois eu vou falar da relação entre as duas coisas brevemente. Mas a nova direita é essencialmente uma nova direita liberal aristocrática. Certo? Bom, eu quero fazer duas observações aqui em relação a essa concepção aristocrática dos autodenominados libertários. A primeira dela é que esse argumento libertário – e vocês já perceberam que libertário quer dizer liberal, está certo? Liberal na forma como o liberalismo se apresenta hoje – esse argumento libertário na sua forma pura, diferente da forma pura dos outros argumentos aristocráticos, como da nobreza feudal, ou o do próprio nazismo e do fascismo, ele prescinde, para dividir as pessoas entre os melhores e os piores, ele prescinde de origem, ele prescinde de etnia, ele prescinde de gênero, ele prescinde de nacionalidade. Isso não significa que essas outras justificativas ou essas outras fundamentações ideológicas mas de concepção hierárquica de mundo não possam se fundir com a concepção liberal. Na prática, a gente vê tudo isso fundido. Tanto o argumento moral, como o argumento teológico, como o argumento de natureza de origem. Eu dou um exemplo, o Murray Rothbard – hoje eu não vou falar do Von Mises, vou falar só do Rothbard – o Murray Rothbard, que é esse autor, que é uma referência do pensamento liberal, na década de 80, 90, se eu não me engano, apoiou o David Duke, que era um membro da Ku Klux Klan dos Estados Unidos, da supremacia racista, da supremacia branca. Então, não existe a possibilidade de uma aliança entre esses autodenominados liberais e os conservadores mais duros ou tradicionalistas, está dada desde o começo, certo? É o que eles chamam de palios libertários. E está dada por quê? Bom, não só por isso, mas porque a visão ideológica é a mesma, de uma concepção aristocrática de mundo, certo? A segunda observação é que, bom, se esse argumento aristocrático prescinde dessas diferenças de nacionalidade, de etnia, de gênero, etc., etc., ele se torna aquilo que eu vou pegar emprestado do Humberto Eco, que é um elitismo popular. Humberto Eco fala isso sobre o fascismo. Isso significa o seguinte, qualquer um pode ser da elite. Olha que coisa linda, está vendo? Não importa onde você nasceu, se você é homem ou mulher, você pode ser da elite, certo? Repare o seguinte, só depende de você, você tem que ser empreendedor, certo? Se você se tornar um empreendedor, você vai chegar à elite, certo? Mas, repare, isso não prescinde da existência de uma elite e de uma massa, de superiores e inferiores, está claro? Esse argumento não prescinde disso, ele simplesmente coloca isso em abstrato e generaliza para todo mundo. E isso significa o seguinte, essa visão aristocrática passa a ter um caráter democrático e popular, certo? Já que todo mundo pode ser elite, então, aparentemente, o argumento é democrático, certo? Por aí a gente percebe a força, o tamanho da força desse tipo de ideologia. A gente é capaz de entender como manifestações de extrema direita, eu estou dizendo que não é só esse o único fator, de novo, meu objeto aqui que eu estou trabalhando é o fator ideológico, como é que isso é capaz de trazer milhões de pessoas para manifestações que são manifestações de extrema direita, certo? Porque qualquer um ali pode se sentir elite, certo? Ontem, Regiane perguntou sobre... Bom, mas é só... eu vou falar da coerção daqui a pouco. É só a coerção, como é que vai... o consenso, onde é que está? Bom, essa é a forma do consenso, certo? Esse elitismo popular, qualquer um pode ser da elite, desde que seja empreendedor, responsável, etc., 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 Esse consenso, na verdade, ele já vem sendo construído, essa tentativa de formar esse consenso, essa aceitação dessa nova direita, ele vem sendo construído há muito tempo, certo? No Brasil, por exemplo, desde o governo Fernando Henrique, inclusive nos governos Lula e Dilma. Aliás, eu diria, inclusive, nos últimos tempos, principalmente nos governos Lula e Dilma, certo? Quanto tempo eu tenho? Dez minutos? Tá. Bom, eu queria enfatizar, então, duas outras consequências dessa concepção aristocrática de mundo. O primeiro deles é o seguinte. Bom, lá no começo, a liberdade é definida por eles como ausência de coerção, certo? Mas isso é definição negativa de liberdade. Quando a liberdade passa a ser definida como o direito irrestrito de propriedade privada, o próprio sentido do que é coerção se modifica, certo? Ora, a coerção, quando a liberdade é definida como direito restrito de propriedade privada, a coerção passa a ser qualquer ameaça, de qualquer forma, a plena liberdade da propriedade privada. Veja bem, o que é entendido como coerção ou restrição da liberdade no sentido dos libertários não é apenas o uso ou ameaça do uso da violência física, certo? É qualquer restrição à propriedade privada, certo? Seja essa restrição violenta ou não. Por exemplo, estabelecimento de salário mínimo, olha, isso é uma violência, certo? Porque é uma restrição à propriedade privada. E a liberdade do homem só existe com direito absoluto de propriedade privada segundo os libertários, certo? Ou seja, aquilo que aparentemente é uma coisa libertária se torna ao seu contrário, certo? A coerção, nesse sentido aí, ela não diminui, mas ela se amplia, certo? Bom, isso traz uma outra consequência, que é que os libertários explicitamente não têm qualquer compromisso com a democracia liberal burguesa. De novo, esse compromisso entre a democracia liberal, parlamentar, etc., etc., e o direito restrito de propriedade nunca foi completo, certo? Ele sempre foi restrito aos proprietários, desde o Locke. No caso da primeira geração dos libertários, os nobres von Mises e von Hayek, eu falei do von Mises agora. Isso aparece quando a liberdade de propriedade privada, o direito restrito de propriedade privada, quando ele é ameaçado na democracia burguesa, certo? Democracia, eu sempre estou falando da burguesa, porque a democracia não existe, certo? É universal, abstrato. Nessa democracia burguesa, caso haja alguma ameaça ou alguma restrição à propriedade privada, segundo esses primeiros liberais, ela deveria ser suspensa. O von Mises defende uma ditadura temporária de elite, nesses casos. O Hayek é mais explícito. O Hayek vai dizer que o liberalismo é incompatível com a democracia ilimitada, certo? Mas os libertários são mais consequentes, no certo sentido, eles vão mais longe. Por quê? Ele simplesmente propõe a abolição da democracia liberal burguesa, parlamentar, tal como ela existe. Para colocar o quê no lugar? Bom, aí é que é o interessante. Hans-Hermann Hoppe, que é depois do Horst, bem recente, ainda está vivo e tudo atuando, tem um livro chamado Democracia, o Deus que Falhou, em que ele propõe a monarquia, certo? Bom, tem um motivo meio sujo, certo? Sobre por que ele propõe a monarquia é porque ele é financiado pelos Habsburg, certo? Então, como indivíduo privado, ele tem que defender o seu interesse próprio. Mas tem um argumento que é o seguinte, bom, na monarquia... Já que eles são a favor da propriedade privada, na monarquia o governo é uma propriedade privada, certo? Bom, isso parece meio caricato. Outra coisa que eu vou falar também parece meio caricato, mas depois eu vou mostrar que não é tanto quanto parece. A outra proposta é o que eles chamam do anarcocapitalismo. O Murray Rothbard é um dos formuladores dessa teoria do anarcocapitalismo. David Friedman, o filho do Milton Friedman, ele consegue ser pior do que o pai, também é um dos propositores do anarcocapitalismo. Bom, e aí de novo aquela aparente ligação entre os libertários e uma certa esquerda, que na verdade é falsa, certo? É aparente. Por quê? Em primeiro lugar, os libertários com isso não estão propondo ausência de coerção, certo? Nessa ideologia, a coerção é justificada quando ela é dirigida contra quem procura de qualquer forma, não só violenta, e por qualquer meio restringir o uso da propriedade privada dos meios de produção. Isso leva a algumas consequências. O mesmo Rothbard, no livro chamado A Ética da Liberdade, o nome do livro é esse, tá? Eu vou ler e vocês vão ver como é. Ele se propõe o seguinte, uma teoria retributiva da punição. E um sistema de olho por olho e dente por dente. O que significa isso? Bom, aquele que pratica um crime tem que indenizar a sua vítima. Mas se não puder indenizar, ele fica numa situação temporária de escravidão, certo? Isso é a ética da liberdade dos libertários. Bom, é claro que eles propõem, e o nome anarcocapitalismo significa isso, a abolição do Estado Nacional centralizado. A gente vai dizer, poxa, eles são anarquistas mesmo. Mas o que eles propõem colocar no lugar? Ora, eles propõem colocar no lugar serviços de proteção oferecidos pelo mercado. Em português, claro, milícias privadas, certo? Ora, isso significa o seguinte, a coerção é para quem pode pagar a coerção, certo? Isso significa uma dominação direta de classes, certo? Reparem, isso não tem nada a ver com o anarquismo, com uma sociedade sem governo. E, para nós marxistas, isso não é abolição do Estado, porque o Estado é um instrumento de coerção e dominação de classes. E ele continua existindo no anarcocapitalismo, certo? Reparem o seguinte, isso parece uma proposta delirante. Não, não, não é, e ela vem avançando. Eu vou mostrar como. Vou dar alguns exemplos como. Hoje, no Brasil, segundo dados da Coordenação... Desculpa que eu não enxergo direito. Coordenação de Controle de Vigilância Privada da Polícia Federal, existem 431 mil vigilantes atuando em todo o país. Esse contingente supera em 30% das forças armadas e em 5% das polícias estaduais, certo? O setor de segurança privada é o quarto empregador do Brasil. Vocês querem um outro exemplo? Então está lá. No final do ano passado, a Polícia Militar do Rio de Janeiro fez uma operação de segurança presente. Essa operação foi financiada pela Fê Comércio, certo? Com 44 milhões de reais, que incluía, inclusive, pagamentos para os policiais que atuavam na operação fora do... além do salário. O secretário de Governo do Estado, na época, Paulo Melo, deu a seguinte declaração sobre isso. Eles escolheram esses três lugares, os lugares em que havia essa operação. Você sabe, como em qualquer lugar do mundo, quem financia escolhe. Este é o mundo da liberdade e dos libertades. Quem financia escolhe, certo? Isso para não lembrar, por exemplo, da Blackwater, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, a maior empresa de segurança privada do mundo, que faz atuação militar e que fez atuação militar no Iraque. Aliás, aquela ação é um belo exemplo do que é o anarcocapitalismo, certo? Então, isso parece um delírio, mas não é tão delírio assim. Se a gente olhar para o caminho que a gente está tomando, esse anarcocapitalismo é só a continuação do capitalismo, levado às suas últimas consequências, certo? Isso não significa que o Estado centralizado deixou de existir, mas monopólio da força, esquece, porque é cada vez menos, está claro? Bom, e isso se rebate em todas as outras propostas aparentemente progressistas dos libertários. Direito ao aborto, para quem puder pagar, porque não tem SUS, certo? Não tem sistema de bem-estar, está claro? Discriminação. Ora, pense bem, e isso todos os libertários falam, a sociedade libertária que eles imaginam é uma sociedade em que há o direito de discriminar. Porque a discriminação está contida na própria propriedade privada. Se o cara é proprietário privado e tem o direito de uso irrestrito da propriedade, ele pode discriminar, certo? Repare como tudo se transforma ao contrário nos libertários. Eles são qualquer coisa, menos isso. Então, essa aparente liberdade e progressivismo dos libertários é, na verdade, o seu contrário. Todas essas propostas que são aparentemente liberais de ampliação dos direitos civis são subordinadas ao direito irrestrito de propriedade privada. Quanto tempo tem? Agora tem 10. Então, rapidinho que eu já estou terminando. Bom, tem uma segunda observação que eu quero fazer aqui com relação aos libertários. Se refere à substituição da história pelo mito ou à falsificação da história, ou pior ainda, o revisionismo histórico, certo? Mohair Rothbard, de novo, a minha vítima de hoje, ele era a favor do revisionismo histórico. Por revisionismo histórico, eu estou falando do revisionismo histórico mesmo, aquele, o revisionismo do Holocausto, certo? Bom, como é que se faz esse mito? Como é que se transforma a história de mito e como é que se falsifica a história nos textos dos libertários? O primeiro passo desse mito é transformar o presente em passado, certo? No Manifesto Libertário, Mohair Rothbard é o seguinte, desde o final do século XIX, abre aspas, A velha ordem contra a qual o liberalismo clássico tinha lutado retornou. Nós vivemos, isso em 1973, uma versão disfarçada do velho regime. O velho regime é o absolutismo. Ou seja, essa sociedade seria um, abre aspas, feudalismo industrial, abre aspas, estado corporativo neomercantilista. Ora, se é possível para alguém em 1970 acreditar que vivia na velha ordem do velho regime, é possível, certo? Na década de 2000, 2016, onde nós estamos, tem muita gente que ter a convicção, embora não tenha a prova, de que o Obama é comunista, de que o Lula é comunista, de que até o Temer é comunista, certo? Essa loucura é fundamentada, certo? Fundamentada numa ideologia, mas ela não é só uma loucura, certo? E ela não é à toa. Por quê? O segundo passo, qual é o segundo passo do mito? Bom, uma vez que o presente foi transformado em passado, o presente, ou melhor, o passado foi transformado em presente, o presente é transformado em futuro. O capitalismo nunca existiu. O liberalismo nunca existiu. Não completamente, ele só existiu na ideia, certo? N. Rand, outro farol dos libertários, no livro A Virtude do Egoísmo, o título fala por si só. Ela diz o seguinte. Um sistema puro de capitalismo jamais existiu. Nem mesmo na América. Vários graus de controle governamental o estavam boicotando e distorcendo desde o seu início. O capitalismo não é o sistema do passado. É o sistema do futuro. Para isso aqui, e eu acho que isso é porque a nova direita, que não é nova e antiga, aparece como nova, eu uso uma... Eu acho que é aplicável uma outra afirmação do Lukács, num contexto diferente, sobre um mito em Nietzsche, num texto chamado Nietzsche, como precursor da estética fascista. Nesse texto, o Lukács vai dizer o seguinte. O mito se apresenta, abre aspas, como uma radical novidade histórica. A defesa dos princípios do capitalismo aparece, assim, como um assalto radical contra a sociedade atual. Ou seja, converte-se numa atitude pseudo-revolucionária. Isso ajuda a gente a entender muito essa nova direita. Por que tantos jovens aderem à nova direita? Porque eles são revolucionários. Eles vão trazer a sociedade do futuro, que é o capitalismo nesse discurso. Certo? O que há de novo na nova direita é que ela se apresenta como nova. A maior parte desse discurso libertário é o discurso liberal levado ao seu extremo, na sua forma mais pura. Certo? Só que ele é trazido como sendo algo novo, diferente, que vai nos libertar do terrível comunismo, do Temer, da Dilma, do Lula e do Obama. Certo? Isso é extremamente perigoso. Certo? Porque esse discurso é um discurso sedutor. Certo? Ele tem uma força ideológica imensa. E acho que é extremamente importante, hoje, a gente entender esse discurso ideológico, essa ideologia e desfazer esse discurso, mostrar o que está por trás dele, ou melhor, o que está subjacente a ele. Certo? Sem isso, nós, de esquerda, só vamos continuar perdendo fileiras. Certo? Enfim, era isso. Eu já falei demais. Acabou. Chega. Passa a palavra agora para o professor Demian Bezerra Mello. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todo mundo aí. Em primeiro, embora eu seja membro também do NIEP, eu vou fazer diferente dos meus colegas de ontem e de hoje, vou agradecer a generosidade de, enfim, me convidar para estar aqui falando com vocês. Me sinto muito feliz de estar aqui. E vou compartilhar com vocês, enfim, uma pesquisa que eu estou desenvolvendo sobre isso que se chama de nova direita no Brasil. E é uma pesquisa que... Um dos movimentos da própria pesquisa é conseguir capturar o que tem sido produzido por aí sobre esse tema. Tem muita gente pesquisando. E, nesse sentido, também me sinto muito honrado de estar dividindo a mesa com o André, que, para mim, é uma referência. O material que ele tem escrito para estudar o Mises e tal, e está provado agora na apresentação excelente que ele fez. Inclusive, esse esforço de entendimento dessa nova direita já tem produzido algumas publicações no Brasil. Vou fazer a propaganda aqui de uma delas, que é o livro A Onda Conservadora, que foi organizado pelo Felipe Demier, que vai estar amanhã aqui com vocês, e pela Rejane Rueveler, que também estuda esse tema. E conta, inclusive, com um capítulo do André, justamente discutindo um pouco o que é essa teoria do Mises, do ponto de vista principalmente ético, que eu acho que é um ponto que também me move. Enfim, tem capítulos meus e de outros autores. Então, muito do que eu vou estar falando aqui está reunido em outros capítulos que não são propriamente o meu. Então, é isso. Bom, trouxe essa provocação aí para a gente pensar esse momento que a gente está vivendo, essa foto aí que é um pouco a cara do sistema político brasileiro no movimento pela deposição da Dilma e a caracterização desse movimento como um golpe de Estado. Eu não vou ter tempo de desenvolver muito esse tema, mas adoraria se isso fosse uma provocação, inclusive, para o debate depois, se a gente pode caracterizar a queda do governo do PT como um golpe ou não, etc. Isso faz parte da coisa. Bom, nessa caracterização do momento que a gente está vivendo, me chama a atenção a importância de ter uma apreensão conceitual do que é essa crise, do que a gente está vivendo. Há uma mania feia entre marxistas, inclusive, de tentar encontrar nos textos dos nossos grandes autores a resposta para os problemas que a gente está vivendo. Eu estou falando isso quase como um habeas corpus preventivo, porque eu vou recorrer ao Gramsci, para entender um pouco a crise que a gente está metido. Mas vou tentar, na medida do possível, contextualizar em que condições o Gramsci descreveu isso e o que é que isso pode servir para iluminar o momento que a gente está vivendo. E o conceito do Gramsci é o conceito de crise orgânica. Esse é um conceito que está desenvolvido no Caderno 13, que é considerado o mais importante caderno do Gramsci, no parágrafo 23, que trata da crise orgânica, e que o Gramsci anota que deve ser relacionado ao outro parágrafo muito importante desse Caderno 13, que é o parágrafo 17, que trata da questão da relação de forças. Eu vou ler aqui, eu deixei só um trechinho aí, mas eu vou ler um pedaço maior. O que o Gramsci traz nessa nota? Em um certo ponto de sua vida histórica, os grupos sociais se separam de seus partidos tradicionais. Isto é, os partidos tradicionais, naquela dada forma organizativa, com aqueles determinados homens que os constituem, representam e dirigem, não são mais reconhecidos como sua expressão por sua classe ou fração de classe. Quando se verificam essas crises, a situação imediata torna-se delicada e perigosa, pois abre-se o campo a soluções de força, a atividade de potências ocultas representadas pelos homens providenciais e carismáticos. Como se formam as situações de contraste entre representantes e representados, que, a partir do terreno dos partidos, organizações de partido em sentido estrito, no campo eleitoral parlamentar, organização jornalística, refletem todo o organismo estatal, reforçando a posição relativa do poder da burocracia civil e militar, da alta finança da igreja, em geral, de todos os organismos relativamente dependentes das flutuações da opinião pública, o processo é diferente em cada país, embora o conteúdo seja o mesmo, e o conteúdo é a crise de hegemonia da classe dirigente, que ocorre ou porque a classe dirigente fracassou em algum grande empreendimento político para o qual pediu ou impôs pela força o consenso das grandes massas, como a guerra, ou porque amplas massas, sobretudo os camponeses e os pequenos burgueses intelectuais, passaram subitamente da passividade política para certa atividade e apresentam reivindicações que, em seu conjunto desorganizado, constituem uma revolução. Fala-se de crise de autoridade e é precisamente a crise de hegemonia ou a crise do Estado em seu conjunto. O Gramsci estava escrevendo isso pensando no caso italiano, obviamente, ou seja, o contexto da crise do regime liberal italiano após o fim da Primeira Guerra Mundial, que abriu espaço para uma solução de força e a aparição de uma figura carismática que aproveita esse momento, que é o Mussolini, ele está falando aqui da ascensão do fascismo, e, aliás, é o grande tema dos cadernos do Cáceres e do Gramsci, é o fascismo, é o entendimento do fascismo. Eu não sei por que o eurocomunismo quer tratar o Gramsci como um teórico da democracia, etc. O texto dele está... O que mais se preocupa é entender o que é que é o fascismo. Enfim, é claro que a gente pode pensar que o contexto... a crise atual é uma crise orgânica, você tem um deslocamento das classes sociais em relação às representações tradicionais. mas não é só a esquerda que está em crise, em certo sentido, é a direita também que está em crise no Brasil. E, daí, a possibilidade da emergência desse discurso que é... que, como o André colocou perfeitamente, ele está requentando uma visão aristocrática que está presente no pensamento liberal tradicionalmente e estão apresentando como novidade, mas eles estão emergindo como uma alternativa nesse contexto. E, aí, a gente entende um pouco esse movimento das classes dominantes nesse período agora que a gente está vivendo, que foi o deslocamento, essa ruptura com as representações tradicionais, que, no caso, foi aquela aposta que funcionou tão bem para a acumulação capitalista na última década, que foi o lulismo. Ou seja, o movimento que a gente viu do... que eu estou chamando, e muita gente está chamando de golpe de Estado, foi o deslocamento de setores que ganharam muito dinheiro com o esquema do lulismo e que se deslocam do apoio ao governo e patrocinam o movimento pela deposição do governo da Dilma, mesmo a Dilma fazendo todos os movimentos, os acenos de que aceitaria implementar o ajuste que o grande capital precisa. Nada mais interessante para pensar a diferença de... A retórica do golpe de Estado por parte daqueles que apostaram no projeto do PT parte sempre da comparação com o 64. O 64 é um... Enfim, toda vez que se pensa o golpe de Estado, inclusive quando se diz não é golpe porque não tem os militares, a comparação é sempre com o 64. Entretanto, nem sempre, em muitos casos, não são os militares que tomam a frente de processos de golpe de Estado. Aliás, isso é uma característica dos golpes em um determinado momento do século XX. Se a gente chamar... Se a gente for na literatura sobre golpes de Estado, a gente não vai ter como passar em branco o maravilhoso texto do Marx sobre o golpe de Estado do Luiz Bonaparte. Não foi um golpe militar. Para comer essa história. Nem todo golpe militar é um golpe de derrubada de um governo, como foi o caso do Luiz Bonaparte, como foi o caso de Vargas em 1937 também. E nem todo golpe de Estado muda o regime político. Pode ser uma alteração e o regime político pode continuar. E, enfim, a gente pode voltar a isso mais à frente. De qualquer modo, essa memória sobre o 64 é uma coisa tão presente que a própria direita mobilizou essas imagens, esses símbolos, como a gente viu no ano passado. A mobilização da direita, que depois de meio século foi às ruas, fazia meio século que a direita brasileira não fazia manifestação de rua. e voltou a fazer no ano passado. E eles foram lá com os símbolos de meio século atrás. E aí, com o patrocínio da imprensa, como todo mundo viu, e com o discurso de que era um movimento espontâneo contra a corrupção e essa balela toda. De qualquer modo, é um movimento que expressou a formação de um consenso conservador que já vinha se formando anteriormente e que foi para a rua. É como muita gente comenta no Facebook. Parece que a caixa de comentários do G1 foi para a rua. E o pessoal foi lá fazer a manifestação e tem todos aqueles impropérios que a gente tem aí. Então, teve um processo de organização desse consenso conservador que é uma aliança entre fundamentalismos. Fundamentalismo de mercado e o fundamentalismo religioso. O que é essa nova direita? Ela é isso. Aliás, a militância política incomoda muito quando a gente chama de nova direita. Inclusive, a militância política gosta de dizer assim... Estou falando aonde eu me insiro, na extrema esquerda. Não, a nova direita é o PT. Não, a nova direita é um conceito que está falando de uma configuração da direita americana dos anos 70 que se forma em reação à nova esquerda, como o André colocou muito bem. Ou seja, da qual fazem parte esses chamados libertarianos, libertários, etc. Que é um termo que eles roubaram dos anarquistas. É muita sacanagem, além de tudo. Esse é um festival de desonestidade intelectual, que é o discurso dessa galera. E que estão interessados numa terapia de choque mesmo, como é sempre no sentido lá do neoliberalismo, como aparece no belíssimo livro lá da Naomi Klein, que tem vários problemas, mas acho que tem uma boa contribuição. E a gente está nesse momento em uma das características dessa crise que a gente está envolvendo, é um esgotamento da República de 88. Não por acaso, o grande projeto do capital que está em curso é liquidar com 88, com a Constituição de 88, com os direitos sociais. Como diria o José Serra, é fazer uma lipo na Constituição de 1988. É esse que está em jogo. Esse processo de constituição desse consenso para esse movimento dessa nova direita no Brasil é uma guerra de posição. E principalmente no plano cultural, de ganhar corações e mentes para ler o mundo desse jeito, como eles leem, e, enfim, colocar a gente na rua para se agitar, etc. E como o André colocou muito bem a questão do revisionismo, do negacionismo, que é um tema que me interessa muito, porque eu falo da condição de historiador, eu trouxe aqui para vocês uma das pérolas dessa nova direita, uma coleção que surge lá nos Estados Unidos e que tem sido bastante divulgada no Brasil, a partir de um outro tipo de formatação, que são os famosos guias politicamente incorretos. A nova direita brasileira, obviamente, não tem nenhuma originalidade. Os caras copiam mesmo. E aí, nessa coleção, são mais de 20 volumes dessa coleção do Guia Politicamente Incorreto. Na verdade, só tem um deles que foi traduzido no Brasil e os títulos que têm sido publicados no Brasil pelo Leandro Narlok que são, enfim, não são simplesmente as traduções, eles estão fazendo novas coisas, porque tem a ver com os problemas que a gente está enfrentando e com que tipo de discurso que eles têm difundido. O único que eles divulgaram é a história, o Guia Politicamente Incorreto da história do socialismo. Mas tem ali o Guia Politicamente Incorreto da história do aquecimento global e do ambientalismo, que é, obviamente, para dizer que não tem aquecimento global, que o ambientalismo é um banho de loucos. Não tem o menor sentido o discurso do ambientalismo. O David Harvard chama atenção que essa reunião de fundamentalismos que caracteriza esse neoliberalismo tem uma oposição às agendas dos direitos civis que se fortaleceram nos anos 60, é uma oposição ao ambientalismo e à agenda do fundamentalismo de mercado. Então, está presente ali. Tem outro, o Guia Politicamente Incorreto da Grande Depressão do New Deal. É, obviamente, que eles estão discutindo isso, que é o que interessa para a sociedade americana. E aí tem aquela leitura lá, estúpida, que os caras defendem sobre o que foi a Grande Depressão e o que é e como é que saiu. E o sujeito, inclusive, que escreve esse volume, Robert Murphy, ele é do Instituto Mises, lá nos Estados Unidos. Bom, o socialismo, o do Holocausto é muito interessante, que tem muito a ver com o que o próprio André colocou agora. O Guia Politicamente Incorreto da História do Holocausto. Tem uma mensagem lá embaixo, que está escrito assim, não houve. Estamos falando disso aí. Bom, Guerra do Vietnã e o Sul. É claro que, para o Sul, eles vão fazer o discurso que o Sul, americano, na Guerra Civil, era lá que estava a democracia, de fato, vão defender a cultura do Sul. Não, por acaso, esse pessoal é muito bem relacionado com os neoconfederados lá nos Estados Unidos, para a gente entender um pouco o que é isso que eles chamam de anarcocapitalismo, que eu só consigo lembrar daquele filme B, que eu gosto de filme de terror, de zumbi. E um dos que eu mais gosto é o Resident Evil. Alguém já viu? Ou seja, não tem Estado. Tem uma empresa, que é a Umbrella, e são as milícias privadas, formadas por um bando de zumbis. Acho que é o futuro que eles querem, é bem parecido com esse filme. O que é que é? Aqui está o Guia Politicamente Correto da História do Socialismo. O americano tem lá o Karl Marx. Não sei se vocês estão vendo, a imagem não está muito boa, mas o broche que ele está é do Obama. Está bom, gente? Então, é esse discurso paranoico, de que Obama é comunista, blá, blá, blá. Bom, eu preciso dizer que essa iniciativa dos Guias Politicamente Incorretos é patrocinada nos Estados Unidos por um troço chamado Clube do Livro Conservador. e eles reúnem diversos fictanks, como se chama, tanques de pensamento desses ultraliberais americanos. Todo mundo se reúne e colabora com esse clube do Livro Conservador, cada um com seu talento, como a gente pode ver. Então, tem aí esse aí que foi traduzido no Brasil há bastante tempo, logo quando eles começaram a lançar essa coleção no Brasil, que o primeiro que aparece é sobre a história do Brasil. E aí vem que tipo de discurso no da história do Brasil? Ah, escravidão. Ah, tinha escravidão na África. Ou seja, todo esse discurso contra a cota, esse conservadorismo, quer negar que o Brasil é um país racista e quer negar qualquer direito à política pública em relação à população afrodescendente e com o discurso de que não faz o menor sentido porque também tinha escravidão na África e em todo mundo, é cúmplice. Então, eles querem negar isso. Então, isso tem uma funcionalidade ideológica para atacar posições que são da esquerda. Mas olha como é que é a capa do livro da edição brasileira. É óbvio que não tem o Marx com o botão do Obama, porque isso, de fato, acho que até para muita gente que é de direita no Brasil deve ser um soar meio ridículo. Até porque tem gente de direita que adora o Obama, até porque o Obama era de direita, para começo de história. Não sei se vocês lembram, quando o Obama veio aqui no Brasil, o pessoal foi fazer um protesto e foram presos. Ficaram presos. Inclusive, alguns são meus amigos. Foram presos naquela ocasião. Enquanto uns estavam sendo presos, o Luciano Huck, que é um dos quadros da direita brasileira, já que o Alexandre Frota é também, ele também é um quadro da direita brasileira. O Tucano Huck. Estava lá empolgado com o Obama. Parece que tira a culpa de classe média, de classe média alta da burguesia e ir lá e dizer que o Obama é maneiro. Está aí o guia politicamente incorreto da história da esquerda e do socialismo. Obviamente que na capa tem a ver com a realidade brasileira. Está lá as estrelinhas do PT, o Che, o Fidel, o Marx, o Mao Tse Tung e o Chaves. Best seller mundial. De fato, esse troço vende para caramba. E não tem festa de família, aquela que tem sempre aqueles parentes imbecis, que leram essas coisas e vêm te provocar. Eu sei tudo de história, porque lendo uma porcaria dessa e vai falar um monte de impropério. E queria lembrar que tem um bando de... Tem essa imagem que a direita prega... Faculdade de Humanas, todo mundo de esquerda. Nunca frequentaram a Faculdade de Humanas. Eu fiz história no IFIX. Tudo de direita, pouquíssimo. Na mão de um dedo os professores de esquerda. O resto é tudo de direita. Aqui também. Essa é a visão de quem não botou o pé. Olha lá. Quem fez o prefácio do livro Guia Politicamente Incorreto? O Guilherme Fiúza. Quem é o Guilherme Fiúza? Vamos botar uma foto dele aí. Do lado da Narcisa Taborindé, que é a mulher dele. E ele é do Instituto Milênio, que é um dos think tanks que divulgam esse tipo de discurso. Quando eu comecei a pesquisar essa nova direita, eu estava muito impressionado com o Instituto Milênio. Eu estava achando que o Instituto Milênio era a coisa, era o cérebro da coisa. Na verdade, ele é parte de uma coisa muito maior. O Instituto Milênio tem... Esse aí eu peguei na internet. Não fui eu que fiz. Não tenho esse talento todo. Mas eles têm uma grande articulação na imprensa. Os principais grupos de imprensa que são muito monopolizados no Brasil estão bastante articulados. Todos os comentaristas, geralmente de televisão, que aparecem como especialistas, é tudo ligado ao Instituto Milênio. Então, isso me impressionava muito. Eu falei, pô, essa coisa que é o grande partido desse... Estudo Milênio tem uma coisa engraçada. Um dos principais patrocinadores deles é o Gerdau. Então, o Gerdau fomentava o discurso da oposição de direita ao lulismo e era conselheiro da Dilma ao mesmo tempo. Então, ele estava lá dando conselhos para ela como é que ela tinha que gerir a economia, e ao mesmo tempo fomentando o discurso da oposição de direita. Daí a gente entender por que esse tipo de discurso ganha consenso. Os caras fomentam até o que seria a própria oposição. Só que, enfim, tomando contato com outros pesquisadores, gente que tem se dedicado a estudar essa articulação. E aí o Flávio Casimiro está desenvolvendo a tese de doutorado aqui. A Virginia Fontes é orientadora dele. Tive a oportunidade de participar da banca de qualificação e ele está estudando um pouco o que é, hoje, uma profusão de aparelhos privados de hegemonia, de fake tanks que patrocinam esse discurso e até competem entre eles. Não sei se vocês sabem, o Instituto Liberal de São Paulo, por exemplo, que é mais ativo no Facebook, ele fala mal do Instituto Liberal do Rio. Tem texto contra o Constantino, que também não é muito difícil fazer um texto contra um estúpido daquele. Bom, tanto o Flávio Casimiro como a Rejane Roevely tem estudado as articulações internacionais desses fake tanks, inclusive o capítulo da Rejane, que é a organizadora desse livro. Aqui desenvolve bastante... E isso eu vou roubar bastante com esses atores. A Carla Luciana, enfim, há mais tempo vem pesquisando a construção do consenso em relação ao discurso neoliberal no Brasil desde os anos 90. Ela tem um trabalho muito importante sobre a revista Veja e outras coisas. então estou me valendo desse trabalho desses autores. E, na verdade, essa rede de instituições que difundem esse discurso tem como um dos principais organizações, como aparelho privado de hegemonia, ligado à difusão desses valores, desse discurso, publicando textos desses autores, muito a coisa do Murray e de outros, é... Enfim, o Instituto Liberal foi criado em 1983. É o primeiro dessa leva. Em 1988, foi no contexto mesmo da transição, os que defendem essa ideia neoliberal eles ficaram muito irritados com a Constituição de 1988 porque ela tem uma previsão social-democrata, estado de bem-estar social, claro que muito longe do que a gente queria, mas, para os neoliberais, aquilo ali é um absurdo. Eles têm sempre que combater o bem. Eles fundaram em 1988 o Instituto de Estudos Empresariais que existe e que patrocina o principal evento da agenda desse ultraliberalismo, que é o Fórum da Liberdade, que ocorre todo ano em Porto Alegre, na PUC de Porto Alegre, de Rio Grande do Sul. E é no Fórum da Liberdade, foi aí que eu achei que eu falei, o Instituto Millenium é mais uma coisa. Por quê? Porque é no Fórum da Liberdade que eles lançam esses think tanks. Então, o Instituto Millenium foi lançado no Fórum da Liberdade em 2006. Eles vão lá e lançam. Aqui tem o Instituto Millenium, todo mundo entra e tal. Lançaram o Instituto Mises em 2010, o Mises Brasil, fazendo um vínculo lá com o Instituto Mises lá nos Estados Unidos. Lançaram uma iniciativa para a juventude, que é o Estudantes pela Liberdade, que foi em 2012. Então, de certo sentido, o MBL é parte dessa rede também, é quase que um biombo de coisas que estão por trás dele. E quem articula do ponto de vista da formação pedagógica dessa militância, desse extremismo liberal, é formado principalmente pela rede Atlas. Atlas Network é uma iniciativa que também congrega o patrocínio de capitalistas americanos e de outros think tanks que patrocinam o Atlas como um grande centro de formação nesse pensamento. Inclusive, o atual presidente da Atlas, que é um argentino, e eu não me recordo o nome, ele admitiu que muita gente do MBL fez o curso dele de estadio na rede Atlas. Nos Estados Unidos, onde é que vem esse termo Atlas? Vem da Ayn Rand, que o André falou mal, eu vou falar também mal, né? Óbvio, bem é que eu não vou falar, né? E o romance mais famoso, uma russa que migrou para os Estados Unidos em 1926, era amiguinha do Hayek, dessa turma toda, escreveu A Revolta de Atlas, nos anos 50. Ela colaborou com o macartismo, entregou as pessoas, então, dessa direita americana mesmo. Então, o Atlas é uma figura mitológica que carrega o mundo nas costas. Não é isso? Carrega o mundo nas costas. Quem é isso no romance da Ayn Rand? A classe dominante. A visão dela, como ontem mesmo eu estava conversando com o André, e tocando na iniciação ontem, ele falou, isso aí é a visão aristocrática, exatamente, qual é a visão? A classe dominante, eles são as pessoas boas da sociedade. Às vezes, você só tem emprego porque tem um cara que te paga salário, né? Enfim. Ou seja, a classe dominante, a elite que é legal, e o resto é um bando de parasitas, inclusive os trabalhadores. São um bando de parasitas. E ficam reclamando, ficam querendo aumentar o salário, etc. A Revolta de Atlas é uma insurreição das classes dominantes. É um movimento das classes dominantes, em certo sentido, a ideia do livro é que eles somem. Então, a sociedade entra em colapso porque ela não tem como funcionar sem essa elite. Esse que é o espírito da coisa. E é um troço que tem um certo espírito que está presente em movimentos que a classe dominante patrocina. Por exemplo, o movimento de desestabilização de governo. A gente pode pensar no caso, não agora, a gente pode pensar no caso do Chile, lá do Allende, que é uma insurreição das classes dominantes. Aliás, é o termo que o Patrício Guzmán, que fez aquele belíssimo documentário sobre o Chile, usa, em um dos episódios lá da Batalha no Chile, que é o melhor documentário sobre isso. Então, essa coisa tem entrado no Brasil, esse livro tinha sido editado a primeira vez nos anos 60, e foi reeditado agora em 2010, o livro do En Range, e é a musa desse pessoal aí, apresentado com... A articulação internacional... Todo mundo lembra, quando faz uma historização do neoliberalismo, sempre lembra lá da Sociedade Montpellier, em 1947 e tal, que estava lá o Hayek, Karl Popper, Milton Friedman, etc. Mas, a partir da Sociedade Montpellier, vão se criando uma série de outras entidades ligadas a eles, e, nos anos 80, esse troço se prolifera... Nos anos 70, 80, esse troço se prolifera bastante. Esse Instituto for Economic Affairs, que foi criado pelo Hayek, foi superimportante na difusão desse ideário, no momento que essas ideias chamadas neoliberais estavam no certo ostracismo, que a hegemonia era keynesiana, mas, por exemplo, Margaret Thatcher fez cursinho nesse instituto, era amiguinha lá do Hayek, e, como todo mundo sabe, cortou o leite das crianças, ou seja, mesmo antes de virar ministro, primeiro-ministro, quando era só ministro da Secretaria da Educação, ela já tinha feito isso no governo conservador dos anos 70 e tal. E a Atlas é... Essa rede foi criada por um discípulo, um amigo pessoal do Hayek, o Anthony Fischer, que cria essa entidade em 1971, ou então já o Instituto Liberal já nasce ligado à rede Atlas. Mas não é só a rede Atlas. Ou seja, tem uma série de outras entidades que, enfim, se ligam. Ou seja, a rede Atlas é mais a rede de formação pedagógica dos caras, mas os caras têm outros circuitos de relacionamento. E tem outras instituições que têm os Estados Unidos que têm até mais dinheiro. E o CATO e o Heritage Foundation são as instituições que fazem pesquisa sobre índice de liberdade econômica. Imagina, qual o índice de liberdade econômica. Então, é um pouco essa visão de que o capitalismo ainda não existe, o capitalismo é no futuro. E por isso que eles fazem esses cálculos. Aqui, a gente no Brasil, ligado à rede Atlas, voltando à rede Atlas, você tem essas entidades aí. Eu já tinha falado do Estudantes pela Liberdade, Instituto de Estudos Empresariais, Instituto Milênio, Von Mises, mas também tem o Instituto de Formação de Líderes, Instituto de Ordem Livre, Instituto Liberdade, esse outro aqui, Visão. Isso também é resultado de brigas entre os caras também. Ou seja, nos anos 80, a primeira modalidade de expansão disso aí era criar unidades do Instituto Liberal em várias regiões do Brasil. Eles foram brigando entre eles e foram até mudando os nomes para não ficar essa relação de dependência. E tem esse outro, que é o de São Paulo, que faz essa rixa com o do Rio de Janeiro. E sobre o do Rio, vale a pena mencionar uma coisa, que eu já vou entrar agora em outro ponto que não sei se eu vou conseguir desenvolver muito, que é a questão da onda conservadora. Em junho de 2013, no dia 17 de junho de 2013, e no dia 17 de junho eu queria lembrar para vocês que é um dia-chave da... É a famosa semana ali entre 17 e 21 de junho de 2013, quando a imprensa tinha mudado de posição. Ou seja, na semana anterior todo mundo era vândalo, e nessa outra semana já estão querendo identificar quem é a minoria de vândalos, e todo mundo é legal. A revista Veja mudou de posição. A capa da Veja do dia 16 de junho de 2013, os caras não estão reivindicando só os protestos, estão reivindicando a depredação. Tem um cara quebrando um banco na capa da Veja. Depois eles vão acertar o discurso e vão fazer aquela coisa de tentar identificar a minoria de vândalos para criminalizar o... O movimento, na verdade, disputar a agenda. Dar um norte para aquele movimento e disputar a agenda foi feito a partir de vários dispositivos. Primeiro, a ideia de que era um movimento que não tinha pauta. Ou seja, um movimento que, como o André lembrou muito bem, inicia com o movimento Passe Livre em São Paulo, que tem a pauta, sim, que a pauta era a redução dos preços das passagens e a estratégia era o Passe Livre. Ok? Então os caras vão dizer, não, não tem pauta, não. Então é cada um com sua reivindicação. É contra a corrupção. Conta a PEC 37. E, obviamente, quem... Eu participei das manifestações. Tinha um bando de gente besta com cartaz contra a PEC 37. Não sabia no menor sentido o que estava fazendo, mas estava ali porque o Ronaldo Jabô mandou aí para a manifestação fazer isso. Pois bem, dia 17 de junho, o Constantino, essa figura, publica um artigo, na época ele não tinha sido demitido ainda da Veja, então ele publicava lá na coluna dele, dizendo que era necessário no Brasil um tiparte. A gente precisa de um tiparte no Brasil. Porque é necessário evitar que esse movimento de junho se transforme em algo parecido com o Occupy Wall Street. Ou seja, ele está querendo disputar esse movimento, deixar que o potencial anticapitalista que estava escrito no movimento originalmente de junho, ele está querendo disputar aquele movimento de massa para uma visão para o capitalista. Todo mundo, não sei se sabem, mas o tiparte é uma dessas organizações desse extremismo liberal lá nos Estados Unidos. e que já vem, que tem uma modalidade de intervenção pública que vai ser bastante copiada para essa nova direita brasileira, inclusive fazer manifestação de rua, de massa. Em 2009, no primeiro ano do governo do Obama, o tiparte levou 100 mil pessoas para Washington para protestar contra o Obama, contra o Medicare lá, dizendo que era socialismo. Não é por acaso que o guia politicamente incorreto do socialismo tem lá o Marx com o botão do Obama. Isso é a literatura do tiparte. Bom, o tiparte é o MBL. É isso. São eles, eles criaram, finalmente, criaram essa coisa aí, que me parece que tem um impacto efêmero, tem um impacto agora de mobilizar essa direita, botar essa direita na rua. E aí eu queria, me encaminhando um pouco para o final, chamar a atenção em algo que o André também colocou, como a arquitetura desse discurso dessa nova direita que é a pregação de uma nova ética, que é muito perigosa, porque ela é antidemocrática, certamente, e que tem aspectos muito assustadores, tal como os que foram citados aqui pelo André. Um dos caras aí da Escola de Chicago, não tão famoso quanto o Milton Friedman, mas também famoso porque o cara do Capital Humano, o Gary Becker, ele defende, por exemplo, essa coisa, por isso que ele chama fundamento a lei de mercado, o mercado vai resolver todos os nossos problemas, defende mercado de órgãos humanos. Olha o argumento dele. Quando um economista vê uma diferença persistente entre demanda e oferta, como na demanda e oferta de órgãos para transplante, ele geralmente conclui que existem obstáculos para o equilíbrio do mercado. Esse cara defende que tem que ter mercado de órgãos humanos. O Rodrigo Constantino, eu tirei a epígrafe de um artigo que o Constantino escreveu defendendo o mercado de órgãos humanos. Eu tenho um amigo muito virtuoso da história, um dos poucos professores de esquerda lá do IFIX, que, comentando isso com ele, ele falou, é claro, o Constantino precisa de um transplante de cérebro. Então... Hã? O implante, né? É verdade. Não, obrigado. Melhorou a piada. Mas é isso, quer dizer, essa defesa fundamentalista do mercado. Tem outros que fazem sucesso aí, nessa galera que faz a cabeça desse pessoal, além do Mises, do Hotbard, um que eles têm publicado no Brasil é o Walter Bloch, um cara que escreveu um livro, em 1900 e... nos anos 70, final dos anos 70, quem faz o prefácio, inclusive, é o Hayek, que foi relançado em 93 nos Estados Unidos, e eles lançaram em 2010 no Brasil. Chama Defendendo o Indefensável. E ele, enfim, partindo daquela ideia de que, enfim, aquela ideia que está presente, a coisa da mão invisível, de cada um correndo atrás do seu interesse individual, vai gerar uma harmonia, vai ser bom para todo mundo, etc. Então, o cara defende, não é só tráfico de drogas, prostituição, escravidão por dívida, defende o tipo de trabalho infantil, porque, enfim, numa sociedade de mercado, tudo isso vai gerar o bem-estar das pessoas. Os caras falam isso, Defendendo o Indefensável. E esses caras se chamam libertários. Fala sério, libertários sou eu, cara. Esses caras são filha da puta. Valeu, galera. Obrigado, Demian, obrigado, André, pelas apresentações, muito boas, muito esclarecedoras para esse tema que é tão relevante nesse momento. E a gente passa agora para a sessão de perguntas. Queria saber de vocês, Demian e André, bloco de três perguntas. Está legal para vocês? Pode ser? Então, quem quer abrir a rodada? Perguntar primeiro é ruim, mas a gente tenta. Não, então, olha só. Vocês falaram de várias questões envolvendo essa sistemática da nova direita e de vários aparelhos privados de hegemonia que a nova direita usa para se articular. E aí eu queria pedir um pouquinho, perguntar e pedir um pouquinho para vocês comentarem, se vocês chegaram a entrar em contato, estudar um pouquinho mais essa relação com o crescimento do fundamentalismo religioso, em especial das igrejas neopentecostais que crescem muito no Brasil e que estão muito associadas ao crescimento da nova direita. Inclusive, assim, se a gente... Tentando fazer uma relação um pouquinho com o debate que a gente teve ontem à noite, a gente tem... Estamos num momento em que a gente tem um esforço da burguesia de tentar baixar o máximo possível o valor da força de trabalho e esses discursos conservadores, eles aparecem, inclusive, complementando essas coisas, no sentido, por exemplo, se a gente tem um crescimento de um discurso muito conservador, machista, por exemplo, que joga... faz uma defesa da família e que joga, por exemplo, as mulheres para um papel tradicional de esposas e donas de casa, e o papel que isso cumpre exatamente no momento em que a gente está tendo um desmonte acelerado dos serviços públicos e que joga exatamente para o espaço doméstico essa função de cumprir o que está sendo desmontado no espaço público. Então, assim, eu, no ano passado, estive estudando um pouquinho, bem de leve, essa questão do crescimento das igrejas, em especial da influência disso na política brasileira, e eu fiquei muito abismada com o grau de organização desses caras, e não só no Brasil, a partir da frente parlamentar evangélica e tal, mas internacional. Eles têm fóruns internacionais e eles agem tanto como eixo articulador ideológico quanto como empresas aglutinadoras de massas de dinheiro e de capital impressionante, a partir da questão dos dízimos, das megas obras que esse povo tem feito e tal, e que vem colocando desafios para pensar a questão da política brasileira e tal. É isso. Boa noite. Boa noite os dois. Eu fiquei com uma... Oi, oi. Desculpa. Fala o seu nome e instituição se apresentar. Meu nome é Vitor, sou estudante de História aqui da UF, estou no quarto período. Eu queria saber de vocês o seguinte, vocês falaram muito sobre essa nova direita, que ela se apresenta, que ela tem de novo, que ela se apresenta como nova. E nesse capitalismo, que é o novo capitalismo e nova direita? O discurso é basicamente a mesma coisa, que ele se apresenta como novo, mas a estratégia para extrair mais valor e aumentar a exploração mesmo, ou eles têm uma nova estratégia hoje? É só isso só que eu queria saber. A gente vai agora para a última pergunta da rodada. Boa noite, meu nome é Mozart, eu sou do curso de Direito da pós-graduação da UERJ. E eu queria perguntar rapidamente qual a leitura, a visão que vocês têm sobre o fenômeno do fortalecimento do mercado editorial de direita nos últimos, digamos assim, cinco anos. E aqui eu não estou falando só dessas babaquices ou guia politicamente correto de qualquer coisa, mas se você for numa livraria cultura da vida, você vai ver estantes inteiras do Instituto Liberdade, da Editora Leia, que está justamente tentando fortalecer o mercado editorial, enchendo de gente dos autores neoliberais, e uma leitura muito baixa também, para, digamos, de certa forma, fazer uma contra-hegemonia reacionária nesse plano. Eu queria só um comentário sobre isso. Bom, sobre a relação com o fundamentalismo religioso, você tem muita relação. A teologia da prosperidade, ela parece que combina muito com a ideologia do empreendedorismo também, com toda essa coisa. Então, por isso que eu falei que é uma confluência de fundamentalismos. Eles entram com o fundamentalismo religioso. Então, o conservadorismo dos costumes, a defesa do livre mercado com o conservadorismo dos costumes. Mas aí é curioso o seguinte, outra coisa que eu descobri esse ano, é que os caras também estão promovendo, tentando promover, isso é muito engraçado, a tentativa de uma corrente no Brasil que quer se chamar de esquerda, e que leva o nome de esquerda libertária. E por que se chama de esquerda? Porque defende posições progressistas no campo dos costumes, combinada com a defesa do livre mercado. Como é que eu descobri isso? Tinha um fórum no Facebook. E eu estava lá, esquerda libertária, e a foto de capa era liberdade por Rafael Braga. Eu entrei, óbvio. Entrei lá. Bom, sou do blog Junho. Toda vez que eu botava um artigo do blog Junho, só tinha comentário da caixa do G1. Comentário de direita. Eu comecei a ver que aquilo era um troço de bando de coxinha. Até que num dia dessas manifestações, essas micaretas, manifestação não, micareta, coxinha, eu fui lá e provoquei. E aí, vocês vão? Começaram a me xingar e tal. E eu acabei sendo expulso lá do fórum. Mas eu percebi que tem essa estratégia também, dos caras quererem ganhar uma parte da esquerda para a agenda do livre mercado. Então, eles atacam no conservadorismo e para quem é progressista no plano dos costumes também. Então, esses são os movimentos que têm sido feitos. Sobre a questão do Vitor, esse discurso, esse conservadorismo, essa onda conservadora, esse discurso, é funcional a... Ou seja, a criação do consenso em torno dessas ideias, elas ajudam a aumentar a taxa de exploração sim, porque elas vão justificar as reformas neoliberais no Estado. Então, na minha opinião, é isso. Sobre o mercado editorial, essa questão é muito importante. Isso faltou na minha apresentação, de fato, que tem tido essa profusão. Aliás, eu achei esses guias, os guias politicamente incorretos, o original, lá na Livraria da Cultura em São Paulo. Eu estava lá e é irritante, porque esses troços estão na prateleira de história. Tinha que estar, sei lá, em comédia, alguma coisa assim, mas estavam lá de história. E é cheio, né? O como é a mente de um esquerdista, os livros do Constantino, do Olavo de Carvalho, os Olavo de Carvalho do lado do Kant. Tipo, tudo bem, a gente pode criticar o Kant, mas, pô, sacanagem com o Kant. É, então, podia estar, mas não está. Então, eles fazem esse esforço de promover mesmo essa literatura. Isso tem muito dinheiro envolvido. E eu acho que o desafio é entender como isso... Ou seja, não é só a questão da campanha. Esse tipo de mensagem, por determinados setores de sociedade, são reconfortantes. Para uma classe média racista, branca, ler um livro que o cara fala, que ele não precisa se preocupar com a questão da condição do negro na sociedade brasileira, que cada um tem que correr atrás do seu, é lindo, é fofo para eles. Porque ele vai continuar sendo um reacionário e vai se achar inteligente. E, como vocês sabem, a burrice afeta os outros. O burro nunca sabe que é burro, né? Então, isso tem sido bastante difundido. Mas, assim, tem no mercado editorial e tem um monte de coisa para baixar também na internet. E tem o que é, talvez, um principal mecanismo de difusão dessas ideias, que é a ação nas redes sociais e, principalmente, no YouTube. A gente da esquerda está comendo bola nesse aspecto. Porque a maior parte dessas pessoas, inclusive essa classe média, não é letrada. Você vai na Barra da Tijuca, você encontra uma churrasqueira, mas é uma biblioteca, não, e nada contra o churrasco. Mas o pessoal não tem costume de ler, mesmo. É a característica da formação social brasileira. Mas tem os videozinhos no YouTube, tem lá um débil mental falando nazismo é de esquerda, porque é nacionalsocialismo. Aí eu falo, então tá bom, então o cavalo marinho é mamífero, porque é cavalo. E o peixe boi é o cruzamento de uma vaca com a tilápia. Né? Não é isso? Ah, não, mas é porque é nacionalsocialismo, não sei o quê. Tá bom. Sabe qual é o nome da Coreia do Norte? República Democrática da Coreia do Norte. É democrático lá? Acho que não, né? Aí um cara que é de direita, ele fica confuso, porque ele acha que, como você é marxista, você defende a Coreia do Norte, pelo amor de Deus. Valeu, gente. Bom, primeiro sobre as igrejas. Eu acho que tem esse aspecto que eu falei, né? Quer dizer, tem uma difusão daquela ideologia de que você pode ser o escolhido de Deus se você for o empreendedor, etc, etc. Eu vou fazer uma confissão aqui, isso é só uma curiosidade sociológica, tá certo? Vocês já ouviram rádio evangélica? Eu já ouvi. Vocês já ouviram o discurso? O discurso é um discurso empresarial. É empresarial. Não é nada além do discurso empresarial. Despedir Macedo. Não compre produto pirata. O produto pirata é coisa do diabo. Isso é um discurso empresarial. Por quê? Eu acho que a questão não é só ideológica, aí eu nunca estudei essas igrejas, mas é visível isso, não é só uma questão ideológica. Hoje essas igrejas não são só difusoras de ideologia. Elas são empresas. Não são empresas religiosas. Está aí a TV Record. Tem impérios de comunicação que são ligados às igrejas. Está certo? Então, ela está diretamente na questão do interesse econômico dos grandes capitais. Então, eu acho que tem essa fusão das duas coisas na igreja que eu acho que ajuda a explicar isso. Eu não tenho dados no estudo disso. Enfim, é uma coisa meio impressionista, mas eu tenho a impressão de que passa por aí. E passa também por uma outra coisa que tem a ver, eu acho, com o mercado, com a questão editorial, que existe uma estratégia, se vocês lerem os textos, por exemplo, no Manifesto Libertário, que eu citei aqui, o Mohai Hotbar define no último capítulo uma estratégia de difusão do pensamento libertário. E a estratégia é, primeiro, a conquista cultural ideológica. O mercado editorial, a igreja, está certo? Os think tanks. E o público-alvo? Público-alvo? Estudantes universitários. Classe média. Pequenos empresários. Está certo? Então, se a gente destrinchar, eu acho que tanto a questão editorial quanto a questão religiosa tem a ver, sim, com uma estratégia, uma estratégia de conquista e difusão disso, dessa ideologia, que eles mesmos explicitam, certo? De uma forma, como sempre, invertida. Eles vivem falando que o mundo agora, o Brasil, está dominado pelo marxismo cultural. Ora, eles praticam essa estratégia de dominação cultural. São eles que estão fazendo isso, certo? E eu acho que isso tem a ver com a questão do Vitor. Bom, qual é a estratégia do novo capitalismo? É mais do mesmo que a gente tem, tendo há 30 anos. Desregulamentação, privatização. Eu acho que existe alguma coisa diferente, aí eu não consigo capturar isso, acho que isso é um enigma para todo mundo da esquerda hoje, que existe, sim, uma questão de mudança na dominação política. e eu não consigo ver como essa mudança está se dando. Talvez um aumento da coerção, por aquelas vias, inclusive, de privadas. E uma outra coisa que eu tenho pensado é eliminar os intermediários, não é acabar com o Estado. A burguesia diretamente administrar o Estado. O governo Macri é isso, certo? É isso, certo? Eles tiraram os políticos profissionais, os intermediários, e foram para lá direto. João Doria, em São Paulo, será que isso não é um laboratório? Não sei. Eu acho que tem mudanças muito mais por aí. Para quê? Para continuar sustentando o mais do mesmo. O mais do mesmo é continuar desregulamentando, continuar privatizando tudo o que for possível, inclusive as forças de coerção, certo? Então, eu vejo que essa estratégia desse novo capitalismo, o novo capitalismo é a continuação da forma do capitalismo nos últimos tempos, certo? É assim que eu vejo. Tudo isso é muito impressionista, certo? Uma hipótese do que eu leio e do que eu tenho visto. Enfim, eu acho que é isso. Bom, vamos agora para um segundo bloco. Três perguntas, novamente. Boa noite. Sou Moacir, sou doutorando em Serviço Social na PUC. Minha pergunta é sobre quando o autor... Esqueci o nome dele ali, colocou a questão da conformação, da criação de um consenso. Me veio à mente, apesar de não ser colocado, o Movimento Escola Sem Partido. E aí eu fiquei pensando assim, ele é um movimento que busca combater o pensamento marxista nas instituições escolares, pegando até a universidade o debate de gênero e submetendo os processos pedagógicos às convicções teológicas e religiosas dos familiares. Aí eu fiquei pensando muito porque a justificativa desse movimento é que a gente tem um exército de professores esquerdistas que utilizam a sala de aula para doutrinar os alunos. E aí eu, vendo a educação, vendo até o próprio golpe em si, eu não acredito que isso de fato tenha acontecido, essa conscientização via educação, via educação escolar especificamente. Então eu pergunto, pós-64, a esquerda soube aproveitar a educação escolar como espaço contraditório para conscientizar as massas? E por isso, sim, esse movimento, ele não mente, né? Ele realmente luta contra aquilo que seria uma doutrinação? Ou é mais uma mentira sem fundamento nenhum, nada fizemos? Não vou dizer nada, nem tudo, que é muito bipolar, né? Mas o que foi feito foi muito pouco, foi insuficiente. De fato, não existiu essa conscientização e o movimento se apoia numa mentira. Deu para entender a pergunta? Beleza. O companheiro Maraca aqui. Duas perguntas, uma para o André. O libertarianismo faria um tipo novo de liberalismo em termos políticos ou seria uma nova ideologia que fundamenta as mesmas práticas políticas? Você já antecipou um pouco nesse comentário agora sobre o Macri, mas eu ainda gostaria de ouvir sua resposta sobre isso. E para o Demian, você não mencionou o Olavo de Carvalho. Ele tem relativamente pouca importância nisso daí, ou qual seria o lugar dele? Eu não sabia que era eu, senão eu tinha ido lá, estava aqui distraído. Mas a minha pergunta é bem complicada e eu, de todo modo, vou fazer porque eu quero, enfim, ver se a gente problematiza uma coisa importante. A gente está aqui em um evento marxista, etc., e o marxismo tem aquela acusação ridícula de incorrer num determinismo econômico, etc., e as ideias serem diretamente determinadas pela economia. E a gente sempre precisa dizer que, bom, não é assim, se trata de uma determinação em última instância, há um condicionamento, as coisas são diferentes, etc., 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 Mas, apesar dessa postura necessariamente defensiva diante desse tema, é evidente que há uma conexão entre as coisas que acontecem na produção e a maneira como nós refletimos sobre a produção. Nós, que eu digo a humanidade e com formas de consciência diversas. Eu senti falta um pouco de que você estivesse estabelecido esse nexo entre essas formas absurdas de interpretar a sociedade, o funcionamento da sociedade e as coisas que estão acontecendo na produção capitalista propriamente dito. Enfim, a questão é muito simples. A gente tem uma, como vocês dizem, tem muita gente dizendo, uma onda do neoconservadorismo, etc., porque, afinal de contas, aqui e agora isso aconteceu. Uma das expectativas com relação à crise de 2007, 2008, é que ela pudesse alimentar uma nova forma de keynesianismo e o que a gente está vendo é algo muito distante disso. Ao contrário, esses caras estão empurrando a socialdemocracia para o nosso lado, para o lado de cá. Eu acho, enfim, difícil que a gente abrigue esse filho tão ingrato, depois de tanta sacanagem que ele nos fez ao longo da história, mas, de fato, é o que tem acontecido. Isso se reflete, por exemplo, até para a gente que trabalha em universidade, trabalha, eu em particular, André em particular, no departamento de economia, etc., os keynesianos não têm mais espaço nos departamentos de economia. Não são, talvez eles tolerem mais a gente por achar que, enfim, é uma coisa meio folclórica e isso explica a razão de terem dez marxistas nesse departamento. A gente não é visto como alguma coisa que possa, um discurso que possa rivalizar ali no campo da prática, mas os keynesianos aparecem como um incômodo e têm sido estirpados. Eu queria que vocês elaborassem um pouco sobre isso. Bom, a gente fechou três, mas, não, faz mais um. Bom, boa noite. Meu nome é Beto de la Santos, sou aqui da UF mesmo. Queria que o André e o Damien comentassem um pouco, que eu também acho que o humor é um princípio bastante importante de resistência, mas, no mais das vezes, o tom desse tipo de debate, quando a gente faz, é de um caráter um pouco derrisor, dizendo, olha como o adversário é ridículo e suas ideias são fantasiosas e, portanto, não seria tão difícil assim colocá-lo ao chão. Isso não explica muito a realidade. Então, a primeira coisa, a primeira questão, não é tanto em forma de pergunta, mas como sugestão ao debate, é centrar um pouco mais nos pontos fortes da nova direita e do novo capitalismo, para entender onde está a fortaleza do inimigo. É um tom bastante diferente, por exemplo, do primeiro lançamento do livro Onda Conservadora, eu lembro que estava lá quando o Damien compôs a mesa, que foi o contrário do debate de hoje. Tinha um tom meio sorumbático, as pessoas estavam todas quase com a voz embargada e com... É, com um sentido de medo muito forte. Então, acho que o tom de hoje é um pouco mais saudável. Realmente, pelo menos, eu prefiro. Mas acho que talvez seja a questão de acertar o tom. Um dos temas do Gramsci muito interessantes, que eu concordo um pouco na linha do Damien, mas com uma diferença adjetiva. Não é tanto a centralidade no fascismo, mas no porquê nós perdemos. Ou seja, a caracterização da luta é sempre relacional. Então, essa atitude de não ter uma perspectiva, vamos dizer assim, blasé com relação ao adversário, é um princípio bastante simples. Eles estão ganhando, portanto, nós estamos perdendo. Se eles estão ganhando, nós estamos perdendo, e eles são tão risíveis, em que condição nos colocamos nós mesmos que estamos perdendo dos que estão ganhando? E, para finalizar, o ponto forte da questão. Onde fica, e aí acho que é mais difícil esse caráter relacional, de autocrítica para a ascensão dessa nova direita. No Brasil, acho que é um pouco mais auto-evidente esses 13, 14 anos de colaboração de classes, como for uma antessala para a formação... Eu não diria onda conservadora, mas, enfim, uma ofensiva reacionária, uma nova direita talvez, dessa nova configuração política e social. E acho que no plano internacional também tentar entender como uma coisa está relacionada à outra. Como essa configuração também tem a ver com a guerra que nós estamos perdendo. Então, são mais ou menos essas questões. Bom, vou começar, vou para você. Bom, Moacir falou sobre a escola sem partido. Eu acho que tem um aspecto nessa proposta da escola sem partido que a gente não está se dando conta. O aspecto é mercantilizar o ensino. Por quê? É tecnificizar o ensino. Você só vai dar aquilo que é técnico. Você vai virar uma máquina de reprodução com produtos pré-fabricados, de preferência pela Globo e pela Abril, está certo? Tem um aspecto nisso que não é só ideológico. A gente está falando aqui de uma nova direita que é mercantilizar tudo. A escola sem partido é uma via para essa mercantilização. A gente não está se dando conta disso nesse debate. Via reforma do ensino médio, o que fica? Matemática e português. Você vai pegar um manualzinho de matemática, o professor vai reproduzir esse manualzinho de matemática, etc., etc. Eu acho que isso é uma dimensão que a gente não pode deixar de esquecer nessa discussão. A questão da formação da esquerda nas escolas ou através do ensino, eu acho que aí tem uma porção de coisas. Em primeiro lugar, todos nós aqui somos professores, estamos na universidade, mas a gente não pode sobrevalorizar esse espaço. Hoje em dia as pessoas são formadas na internet. Qualquer um que dá aula sabe disso. Não adianta dizer que a gente perdeu esse espaço, ou que a gente usou mal, mas eu acho que tem isso também. De que existe um outro espaço que está tomando isso. Eu acho que a ofensiva da escola sem partido, primeiro, faz parte da propaganda ideológica. O mundo todo é comunista. As universidades são todas comunistas. Nós somos mínimos dentro da universidade. Mínimos. Eu estou na universidade desde 1987. Nós diminuímos muito nesse tempo. Teve muita gente que passou para o lado de lá nesse meio tempo. Nós estamos diminuindo. Nós não estamos aumentando. Certo? Então, isso é mais... De novo, é aquela propaganda ideológica de que, bom, o mundo está sendo dominado pelos comunistas e nós precisamos eliminá-los. Mas, junto disso, isso não é dissociado, como o Beto falou, eles não são bobos, eles não são loucos. Junto disso vem o processo de mercantilização cada vez maior do ensino. Então, a escola sem partido é um negócio bem complicado, é mais complicado do que parece, para mim me parece. Maracas. Sobre um novo liberalismo político que tivesse aí... Bom, de novo, o liberalismo é o mesmo de sempre. Está certo? Mesmo político. Os trabalhos da Ellen Wood sobre a democracia são maravilhosos. Isso não é democracia, isso é aristocracia. Ponto. Entendeu? Todo mundo tem o direito de votar, mas quem define as políticas são as grandes empresas que financiam os partidos. Pronto. Entendeu? De fato, não existe. Não tem o que mudar nisso. Entendeu? O que tem que mudar nisso, o que me parece mudar nisso, bom, é aumentar mais ainda o controle dessas grandes empresas, talvez até diretamente, como eu falei, sobre esses meios democráticos. E existe um outro aspecto. O Lukács, que eu falei aqui, fala muito de uma democracia manipulada. Veja, a Globo, o Roberto Marinho falou, eu coloco e descoloco presidentes. Lembro de 89? Então, não sei se precisa mudar alguma coisa nesse aspecto, na fachada institucional da democracia liberal que a gente tem hoje. Talvez aumentar o conteúdo autoritário que está ali dentro. Muita gente fala, não, vai ter um golpe, uma ditadura, enfim, eu não acredito nisso. Certo? Não acredito. Até porque, para um discurso libertário, que era aristocrático, é bastante funcional manter as pessoas votando, porque nós estamos numa democracia, votamos, mas nós votamos, mas quem, como disse o outro lá, quem financia é quem escolhe. Certo? Então, não vejo uma mudança radical nesse sentido. De novo, talvez um aprofundamento do mesmo. Talvez até, inclusive, bom, vamos eliminar esses intermediários e vamos botar os empresários diretamente para serem os gestores da democracia. Certo? Que é, de novo, o que aconteceu na Argentina. Não só na Argentina, na Ucrânia, depois do golpe, os ministros do novo presidente eleito na Ucrânia eram todos, todos ligados a empresas. Vocês se esqueceram da Itália. Quando houve a crise, o presidente da Itália foi, caiu, a União Europeia interviu, escolheu um presidente que era ligado ao Goldman Sachs. É. Pois é. Eu acho que talvez mudem os personagens. Certo? Talvez o conteúdo dessa fachada democrática, que é uma aristocracia, o conteúdo autoritário aumente. Mas eu não vejo uma mudança brutal acontecendo. E, veja bem, isso é muito mais difícil de combater, é muito mais difícil, indo para a pergunta do Beto. Por exemplo, isso é um ponto forte da nova direita. Um golpe parlamentar, aceitando que seja um golpe parlamentar, enfim, um golpe parlamentar feito dentro do Estado Democrático de Direito, afinal, o impeachment é legal. É perfeito para eles e é muito mais difícil você quebrar esse discurso. É quando você vive nessa aparência de que, olha, todo mundo tem direito ao voto, não sei o quê, não sei o que lá, só não tem direito de definir as políticas. Porque a política é definida por quem financia, que é quem escolhe. Então, assim, eu acho que isso é funcional para eles. Não vejo uma mudança nesse sentido. Aumento da coerção e da repressão de várias formas, estado de exceção, sim, seletivo. Seletivo, para nós. Para os trabalhadores muito pobres, que têm potencial de rebelião. Mas não é para todo mundo, não. Entendeu? Eu acho que isso é uma... Porque se usa as palavras assim muito... de uma forma muito abstrata, muito geral, estado de exceção. Espera aí, eu não estou vendo estado de exceção que seja implementado para todo mundo. É para quem tem potencial de rebelião. Entendeu? É muito pior. Muito pior, num certo sentido. Muito pior, acho eu. Qual foi a outra pergunta? João. Nossa, isso daria mais duas horas para falar isso. Realmente, quando eu estava elaborando minha apresentação, eu vi que faltou isso. e eu sei que não dava. Eu acho que tem um ponto que eu tenho, assim, como uma pista, que é uma característica do capitalismo atual. Bom, é uma característica sempre do capitalismo. Mas no capitalismo atual, assim, tem uma questão quantitativa que é qualitativa. Eu não vou falar do Heike. Que é o seguinte. E a Virgínia ontem chamou a atenção disso. O grau de concentração do capital hoje é inimaginável. Certo? De fato, economicamente, os grandes capitalistas são uma aristocracia. Certo? Objetivamente, não é porque eles são melhores, etc., não. Objetivamente, com o grau de concentração de renda que existe hoje, eles efetivamente são os tais 1%. Isso aí é dado credi-suíce. Tudo bem, a libertária vai dizer que o credi-suíce é comunista. Mas isso é dado credi-suíce. Então, eu acho que essa fúria ideológica, esse despudor, porque isso é um despudor ideológico, tem a ver com uma concentração de poder econômico, que é onde está o poder. Eu não saberia fazer todas as mediações para isso. Seria um negócio que ia demorar um tempão. Difícil para mim fazer essa ligação. Para mim, também, ainda é um enigma. Mas eu acho que a chave está nessa concentração. Sim, eu ia falar isso um pouco na questão do Beto, porque, assim, ele fala os pontos fortes. Bom, tem esse lado, está certo? Tem um imenso desemprego, está certo? Tem formalidade, precarização do trabalho. E não vamos nos iludir. A maioria dos trabalhadores, a gente fala aqui, os trabalhadores não são idiotas, está certo? Não vamos ser aristocráticos. Eles querem uma saída, estão procurando uma saída. O ponto forte dessa direita é que eles estão se adiantando e dizendo, olha, a saída somos nós, mas mercado, empreendedorismo, cada um por si, porque tem uma guerra de tudo contra tudo. E, se você se empenhar, você vai ser melhor e vai conseguir manter seu emprego. Ou coisa do Hotbar, se você for disciplinado, orientado, racional, etc., etc., você vai conseguir manter o seu emprego. Certo? E isso é um ponto forte deles. Por que eles têm tanta prevenção? Por que João Dória é o terceiro candidato em São Paulo entre um nível de renda menor? Porque eles vão lá e dão essa saída, que é muito imediata, é muito fácil. Certo? Eu acho que isso é um ponto... O discurso é um ponto muito forte. O discurso da liberdade, e aí vamos falar do nosso lado também. levantar o fantasma do estalinismo cai muito bem para a direita. E a gente tem que exorcizar essa porcaria desse fantasma, que é uma outra coisa que me assusta, em alguns pedaços da esquerda hoje. A gente tem que expurgar essa porcaria de uma vez por todas, tirar essa porcaria do caminho. Uma outra coisa. A gente falou aqui da liberdade. A Virginia ontem falou sobre a liberdade. Eu acho que o marxismo tem que comprar o discurso da liberdade, mas da liberdade real. Certo? Nós somos os libertários, não são eles. Eu acho que a gente tem que fazer essa disputa ideológica. Partir para ela. Porque aí fica, não, mas a liberdade, a igualdade, não sei o quê. Não, mas a liberdade é compatível com a igualdade. Espera aí, não é nada disso. Está certo? É, exatamente. Aí vocês são igualitaristas, coletivistas, portanto, são contra a liberdade. Espera aí, vamos acabar com isso. Porque a liberdade, é óbvio que é um discurso que atrai as pessoas. Ninguém quer ser coagido por outra pessoa. Certo? E aí parece o quê? Bom, mas vocês são comunistas, comunistas são estalinistas, e, portanto, vocês são contra a liberdade. A gente tem que quebrar esse discurso, oferecer para as pessoas. Espera aí, vocês querem alternativa de liberdade? A alternativa libertária somos nós, não são eles. E isso é um ponto forte deles. Quando eu falei da falsificação da história, dizer que todo mundo é comunista hoje, o que eles estão dizendo com isso é que o mundo está dominado pelo comunismo, e comunismo é estalinismo para eles. Certo? A gente tem que expurgar esse cadáver nas nossas costas, senão a gente não vai para frente. Isso é um ponto forte deles. Muitos dos pontos fortes deles são os nossos pontos fracos. Eu acho que você colocou bem isso. Espera aí. Tem os dois lados da história. E a gente também não pode deixar de assumir esses pontos fracos. A gente vem depois... E vamos falar a verdade. Estou falando aqui do estalinismo, mas desde 1989... Hoje em dia todo mundo é comunista. Há 20 anos atrás nós estávamos mortos. Mortos. O discurso era esse. Vocês morreram. Entendeu? E nisso eu acho que até tem um lado positivo. Eu acho ótimo que eles falem muito de comunismo. Falem bastante. Eles estão ressuscitando a gente. Ainda que seja de uma forma negativa, quer dizer, morte aos comunistas, ou eles falam de comunistas o tempo todo, eles falam mais do que a gente. Que bom! Então vamos mostrar. Olha, o comunismo é isso. Eles estão dando oportunidade para a gente. Vamos aproveitar, vamos em cima. Eu acho isso. Moacir, Escola Sem Partido. Bom, essa é uma das principais campanhas que a gente tem ideológica para enfrentar essa nova direita. E isso tem muito a ver com a questão... Até que o Maraca colocou... Por que eu não falei do Olavo de Carvalho? Que essa campanha da Escola Sem Partido gera uma confluência entre uma direita ultraconservadora, da qual o Olavo de Carvalho faz parte, e esse ultraliberalismo. Então, os estudantes pela liberdade fazem campanha da Escola Sem Partido e os fundamentalistas religiosos também. E, às vezes, são as mesmas pessoas. Às vezes, o cara que é do Instituto Liberal é do Partido do Feliciano também. Então, digamos assim, tem um meio de campo aí que essas coisas mais ou menos se misturam. Embora, teoricamente, a gente possa fazer uma distinção entre elas. E se mistura também porque esses caras são conservadores. Absolutamente. O Hayek reivindicava o Edmund Burke como referência teórica. Mas ele era um dos... Como todos esses caras, são todos desonestes. Então, ele escreveu também um texto Por que não sou conservador? E ele era, obviamente. Enfim, essa coisa da doutrinação... É claro que não existe neutralidade, como a gente sabe. Neutro é sabão. Então, as pessoas têm posições ideológicas. Então, o professor de História que é marxista vai dar aula de um jeito. O que é Foucaultiano vai dar de outro jeito também. As posições têm que estar ali. Eu acho que doutrinação é quando a gente esconde as nossas posições, sacou? Quando a gente deixa claro qual é a nossa posição. E a gente tem um dever intelectual de... Por exemplo, eu sou historiador. Eu vou apresentar... Além da minha visão, eu vou apresentar as outras também. Mas vou deixar claro qual é a que eu concordo. Mas deixar claro, na formação para os alunos, que existem várias abordagens. E não só uma. E você, obviamente, vai defender a sua. Enfim, eu acho esse um combate estratégico, importante. E, na verdade, como alguém se referiu aqui, essa campanha Escola Ser Partido é parte de um ataque mais generalizado à educação pública. Enfim, ela é um momento de um conjunto de ações. É um troço que os caras vêm pregando há muito tempo. Há 15 anos atrás... Isso tem a ver um pouco com a questão muito importante que o Beto colocou. Há 15 anos atrás, o Olavo de Carvalho tinha uma coluna no Globo. Era um troço pitoresco. Era ridículo. Quando a gente encontrava na faculdade, falava que o Olavo de Carvalho escreveu que o Fernando Henrique era o Kerensky. Enfim, era uma paranoia típica. E esse cara hoje é best-seller, vende. Tem gente que acompanha e acredita nesse tipo de coisa. E aí eu acho que tem que entender um pouco como é que é esse discurso, que é ridículo, sim. Esses caras têm um discurso que é... A questão é entender por que eles fazem sucesso e a gente não. Ou seja, por que tem gente que se sente representada nesse discurso? Ou seja, tem elementos que têm a ver com posição de classe. Eu acho que essa questão que eu coloquei, por exemplo, sobre esses setores racistas das camadas médias, que estão em busca de um discurso que diga para ela que ela não é racista. Ou, pior, diga para ela que o mundo hoje está chato e a gente não pode mais fazer a piada racista. Antigamente a gente fazia e estava tudo certo. Ou seja, é uma reação também a uma série de avanços do ponto de vista dos movimentos sociais, das conquistas de determinados setores de sociedade. Isso também é um tipo de reação a isso. Ou seja, tem algum... O problema não é... O nosso problema não é quando esses setores médios são ganhos para esse tipo de discurso. O problema é quando o proletariado, as camadas pobres, são ganhos para isso. Então, quem entra mais forte é o conservadorismo religioso, que também consegue adesão dessa galera toda. Então, a escola, que é um lugar que o cara aprende teoria da evolução, aprende que a terra... O sol não gira em torno da terra. Ou seja, além da questão de quando vai estudar a Revolução Industrial e aprender alguma coisa de marxismo, ou quando vai falar do próprio socialismo. Além dessa coisa, uma série de disciplinas que são parte do currículo escolar incomodam esse conservadorismo. E eles estão atacando isso tudo. Eu participo da campanha Escola Sem Partido. Eu falo, gente, nas faculdades de humanas, não os professores, eu já falei muito mal deles, mas os alunos, as pessoas geralmente entendem que esse discurso é estúpido e ninguém adere. Mas a gente tem que ganhar os professores da biologia. Falar para eles, amigo, os caras vão te perseguir porque tu ensinou a teoria da evolução das espécies. A gente tem que ganhar essas coisas. Bom, algo também importante que tem a ver com essa questão de por que isso ganha adesão, porque esse projeto dessa nova direita é um projeto civilizatório, é um projeto de alteração mesmo do nosso ser no mundo. E aí, nesse ponto, eu vou ser um pouco heterodoxo, porque eu acho que quem contribui, quem traz uma contribuição importante, que com moderação a gente pode, enfim, incorporar na nossa reflexão, é o Michel Foucault. É óbvio que eu sou marxista, então tenho várias restrições ao trabalho dele, mas ele tem uma contribuição importante, que é o curso que ele deu no final dos anos 70, que foi publicado como Nascimento da Biopolítica, que é quando ele estuda lá o neoliberalismo, ele estuda o discurso dos neoliberais, e ele levanta a ideia de que esse discurso é para criar uma nova forma do governo dos homens. E por isso que é tão importante no discurso neoliberal a ideia de que os indivíduos têm que se pensar como empresas. E daí é toda a discussão do empreendedorismo, como isso é uma ideologia importante. E ali é outra via que chega nos trabalhadores, chegar para o cara que é o pipoqueiro e falar que ele é um microempreendedor e não um trabalhador. Ou o caso do motorista de Uber, que, como a Virginia mostrou de forma brilhante, eu estou até agora impactado pela apresentação dela. Como eles são proletariados e são ganhos para a ideologia de que eles são qualquer outra coisa menos os trabalhadores. Então, isso é outro ponto que é importante. Esse discurso neoliberal, entrando um pouco na questão que o Joãozinho colocou, esse discurso neoliberal é absolutamente economicista, até por essa visão de que todo mundo tem que fazer cálculo como se fosse empresa, etc. É um discurso totalmente economicista. Tem um autor do pensamento neoliberal, que é o James Buchanan, que ele traz a teoria das escolhas no mercado para entender a política. Então, tudo é explicado na vida social a partir da lógica da economia liberal, que eles acreditam que é a ordem natural das coisas. Então, eles vão entender toda a vida social. Isso está totalmente impregnado. Por isso que o pós-modernismo é um troço que turva a nossa visão sobre as coisas. Ou seja, no momento em que o mundo se economicizou totalmente, os caras vêm falar para a gente que o grande barato é a cultura. Eu acho que é importante estudar a cultura, mas não no sentido que eles aprendem. Parece que é uma coisa descolada, um mundo que não tem nada a ver com as relações econômicas, com a vida material. Ou seja, em certo sentido, como eu estou estudando também, uma das coisas que eu estou estudando é um pouco a estrutura desse pensamento dessa nova direita. Estou estudando cultura também, mas no sentido materialista, não no sentido como o pós-modernismo coloca, qualquer descolado dessas determinações sociais. E aí eu acho que é o ponto, que é um ponto para investigação mesmo. Quais são os nexos que há, que existem, que certamente existem, entre esse discurso absurdo, como a gente viu aqui vários trechos, e o processo de acumulação do capitalismo hoje. Ou seja, tem nexos entre essa pregação de criação de consciência e algo que tenha a ver com a vida material das pessoas. Porque senão a gente não entende por que faz sucesso, em certo sentido. E faz sucesso também, e aí eu entro na questão que o Beto colocou, que para mim é muito, 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 muito importante, porque eu acho que é a questão mais, digamos assim, que a gente tem que pensar na mais longa duração, para a gente entender o patamar da nossa derrota, a mudança no nosso horizonte de expectativas sobre o mundo de hoje. E aí, nesse ponto, eu gosto muito do Paulo Arantes. O Paulo publicou, há dois anos atrás, o livro O Novo Tempo do Mundo, que ele está discutindo um pouco esse achatamento do horizonte de expectativas que a gente tem hoje. E aí, ontem, eu estava dando aula sobre social-democracia, na pós-graduação aqui. Aí eu lembrei do filme da Rosa Luxemburgo, da Margarete Fontrota, que é um filme dos anos 70, tem uma cena que é o grande dirigente da social-democracia na época, que é o Bébel, fazendo discurso na festa de Réveillon da social-democracia. Estava todo mundo, estava Rosa, Bernstein, estava todo mundo lá, Kautsky, todo mundo dançando. Aliás, o Bernstein chama a Rosa para dançar e ela fala, não, não vem para cá, não. Não dança com o revisionista. A Rosa é demais. Então, o Bébel faz um discurso, que é o discurso do Réveillon para o Novo Século. E aí ele fala, o século que se inaugura agora vai ser o século da vitória do proletariado. É o século da realização do nosso projeto. Quem ousaria pronunciar um discurso como esse, na virada para o século XXI, a não ser uma pessoa delirante? A gente está num outro... Esse é o grau de derrota. Então, nesse sentido, concordando integralmente com a fala do André, o estalinismo tem que ser enterrado e a gente acreditar que ele não está vivo ainda é o pior erro. Ou seja, ele está presente aí como prática política e, principalmente, com esse tipo de cobrança de que a gente tem que identificar a nossa crítica ao capitalismo com a defesa de um regime brutal e indefensável, que não tem nada a ver com a proposta do comunismo. Então, isso faz parte da nossa... Então, isso faz parte da nossa tarefa de hoje porque fomos derrotados, em certo sentido. E aí a gente tem que entender isso para poder levantar, para identificar as razões da própria derrota que explicam por que temos tanta dificuldade de nos fazer entender, às vezes, e esse tipo de discurso que, às vezes, até pelo fato de ser simplista, também consegue. Mas, pô, o movimento socialista também teve os seus momentos de popularização, de simplificação e ganhou corações e mentes. Então, isso tem a ver, fundamentalmente, com a relação de forças, que hoje é muito desfavorável ao mundo que a gente está vivendo. Outra coisa que o Joãozinho colocou, muito importante, na crise... Quando abre a crise, essa crise que a gente está passando em 2008, muita gente... Isso é muito comum na história do neoliberalismo. No neoliberalismo, vem uma crise... Assim, vem sempre um e fala, acabou o neoliberalismo, porque o Estado está salvando as empresas. Bom, ninguém melhor do que o carcanholo aqui, que está aqui, em quem eu aprendo. Isso faz parte da lógica do neoliberalismo. Toda vez que tem uma crise... Você sempre menciona, eu sempre uso nas aulas, você não sabe, mas eu uso. O neoliberalismo, que é a doença autoimune, que entrou em crise porque faltaram reformas. Então, mais o neoliberalismo. É isso que está acontecendo. Então, isso é parte da coisa. E o neoliberalismo realmente existente, ele não é... E aí, eu acho que isso é importante, ele não é a realização de uma ideia. A gente não pode cair numa visão idealista que ele tem. Que muitos autores, inclusive, autores que são relevantes para entender o neoliberalismo. Por exemplo, Perry Anderson, que estuda o pensamento desses autores. Fica parecendo, às vezes, que é uma conspiração da sociedade de Montpellier Han que ganhou corações... Ou seja, é uma aplicação, simplesmente, de uma ideia. Na prática, não é isso. Ou seja, tem muita coisa que tem a ver com o que eles pregam ideologicamente, mas o neoliberalismo, na prática, sempre teve salvacionismo e sempre teve Estado salvando empresas. Então, isso, na prática, a coisa funciona de forma mais pragmática. Então, na verdade, para que serve, então, essa ideologia? Essa ideologia serve para confundir as pessoas, para ganhar, para ser melhor, para aplicar, para você entender o que é que está causando a sua crise. Para, por exemplo, interpretar que a crise atual no Brasil é um problema do desequilíbrio fiscal. É porque o governo gastou muito. Isso está sendo martelado todo dia para todo mundo. Então, por isso que tem que fazer as reformas. Então, os caras apresentam qual é o diagnóstico da crise. A gente tem uma tarefa de desconstruir esse discurso todo. Então, embora a gente esteja... Então, por que eu estou falando isso? Porque muita gente... Está vendo? O neoliberalismo gerou a crise em 2008. Então, agora já era. Ele está aí, de pé a presente, dando mais do mesmo para solucionar esse momento que a gente está vivendo. E aí, só para terminar, vou falar um pouco mais da questão do Beto, que me parece muito importante. Eu trouxe aqui, no início da minha exposição, o conceito de crise orgânica lá do Gramsci. E a noção de crise orgânica não diz respeito só ao deslocamento das classes dominantes em relação a essas representações tradicionais. Se refere também à incapacidade dos setores subalternos de organizarem a alternativa. Ou seja, o fascismo só triunfa, como você muito bem lembrou, porque houve o fracasso da Revolução da Itália. Então, você tem... Então, nesse sentido, essa entrada em cena desse discurso dessa nova direita tem a ver com a nossa debilidade, fundamentalmente. A gente não está ocupando esse espaço, não estamos conseguindo dialogar com esse setor estratégico para a mudança radical, no sentido que a gente espera. E aí, para finalizar mesmo, é entender que isso que tem sido chamado onda conservadora, do ponto de vista de identificar quem são os atores, é o resultado da confluência de dois movimentos, do ponto de vista do cenário político brasileiro. Ele é, ao mesmo tempo, a vitória de um setor que ficou na oposição à direita ao lulismo durante a última década, e elementos que fazem parte do próprio... que estão no interior do próprio projeto lulista. Afinal de contas, o projeto lulista foi também um projeto conservador. Projeto conservador com uma forma diferente daquilo que eles estão querendo aplicar agora. Inclusive, do ponto de vista dos elementos. Ou seja, em 2010, o Marco Feliciano e o senador Magno Malta fizeram campanha para a Dilma. Muito do que é essa nova direita que está emergente aí vem de partidos políticos, que é a base de sustentação do governo do PT. É o que eu chamo do bebê de Rosemary. Os caras fizeram aliança e está aí... O bebê cresceu. Só que eles confluem. Ou seja, é isso que ocorre. Que é a oposição de direita. E o que é que o governo teme? A mistura da oposição de direita com elementos que fizeram parte do lulismo durante esse tempo todo. E aí, o que é que eu penso que aponta? Essa mudança na política etc. é a mudança de um projeto conservador, mas baseado na noção da consertação social, que é o projeto lulista. Inclusive, com as características próprias... Por exemplo, ontem, na fala da professora Marcela, ela chamou a atenção de que, no auge do lulismo, as chamadas políticas de inclusão social, e a principal dela é a formalização do mercado de trabalho e a política de valorização do salário mínimo, ao mesmo tempo, a qualidade dos empregos que cresceram no auge do lulismo era horrível. E com as outras características que ela trouxe também, inclusive a profusão do trabalho escravo. Mas tem um desenho de consertação social. Me parece que agora o que está muito claro é que esse projeto desses emergentes no Brasil não é consertação social, é guerra social mesmo. Os caras estão indo para cima e, de uma forma truculenta, tentando construir um consenso, como Gramsci dizia lá nos anos 1920, na base do porrete. É um consenso construído na base da violência, no porrete e na derrota dos inimigos com o porrete. Isso é uma frase que o único debate que o Gramsci teve com... A única fala que ele fez... Ele foi deputado no parlamento e ele fez um discurso e foi... Enfim, teve um bate-boca lá com o Mussolini. E o Mussolini chegou para ele e falou... Enfim, eu tenho consenso. Ele falou que o seu consenso é baseado no porrete. E é isso. É esse tipo de consenso que está sendo criado agora. É um consenso baseado no porrete. É tanto a difusão de ideias, ganhar as pessoas para essas coisas, mas também a partir da violência. O que significa, do ponto de vista simbólico para as nossas vidas, a decisão de ontem de libertar os assassinos lá do Carandiru. É um negócio pavoroso. Pavoroso, pavoroso. Cheguei em casa ontem, botei lá o Racionais MC e fiquei chorando. Sério. Tem que ter medo mesmo. Porque os caras estão querendo construir um consenso com isso. Eles sabem que tem uma maioria conservadora na sociedade. Eles sabem que vai ter gente muito apoiando, porque, afinal de contas, eram 111 bandidos. Do mesmo jeito que eles sabem que tem um apoio na massa para a redução da maioridade penal. Os caras estão aí. Eles podem dizer que eles têm apoio popular para baixar o porrete na gente. É isso. Foi mal. Sinal do esgotamento. Esse foi um debate realmente que exigiu bastante de todos. A gente, seguindo aqui a tradição do Uniep, que é de deixar nas sessões plenárias bastante tempo para debate, a gente ainda tem tempo para mais uma rodada. Alguém tem interesse em mais perguntas? Acho que o pessoal está bem cansado. Talvez deprimido. Bom, o André também está precisando fumar. Acho que... Apareceu. Demora. Briga com ele depois. Eu queria primeiro agradecer a exposição. Bem interessante. Meu nome é Peterson, sou estudante de economia da UF de Campos. E a primeira pergunta é em relação a eleições americanas. O Partido Libertário seria um terceiro partido lá e sem chances de nenhuma vitória. Imagino eu. E, provavelmente, o candidato dos republicanos tem condições de vencer. Qual seria a confluência entre republicanos e libertários? E qual o impacto que isso pode ter mundialmente? E a segunda é se vocês têm disposição para essa apresentação em ambientes hostis, com a plateia jogando contra. Porque é necessário que essas informações sejam reproduzidas, porque a grande maioria dos universitários que estão comprando essas ideias são incautos, são pessoas que não sabem o que está por trás disso. E jogar isso na cara pode, de repente, ter algum tipo de resultado positivo. Então, queria saber a opinião de vocês sobre isso. Obrigado. Apareceu outra pergunta aqui? Breve. Boa noite. Bom, meu nome é João Paulo, sou aqui do PPGH da UF. Primeiro, felicitar a mesa pela coragem, disposição de se enveredar num tema tão estimulante, mas, ao mesmo tempo, bem espinhoso. Tem que ter, de fato, muito estômago. Acho que vocês fogem também de um certo binarismo que existe em quem pesquisa esse tema, que é de separar aqueles que entendem conservadores por um viés comportamental e por um viés liberal, no caso, no âmbito da economia. Vocês conseguem mostrar essa articulação entre conservadores fundamentalistas, no caso, e o ultraliberalismo. Demian, você, na sua exposição, em determinado momento, falou do MBL como o tipare, a versão do tipare aqui no Brasil. Sim. Uma coisa que não apareceu na exposição, não sei se pela irrelevância, ou se escapou mesmo, foi a questão do Partido Novo. E, bom, de forma bem rápida, parece que não emplacou, mas se pudesse situar um pouquinho a importância e a necessidade do Partido Novo para essa fração que está aparecendo agora. E uma dúvida mesmo. No caso, não sei se é uma dúvida terminológica, enfim, são sinônimos libertários com libertarianos. Porque, nos anos 70, o Robert Nozick se colocava como libertariano. Eu não sei se é uma questão terminológica, é, de fato, uma dúvida mesmo. E, se possível, situar um pouquinho o Nozick dentro desse campo aí, ultraliberal. Boa noite. Gostaria de agradecer, né? Meu nome é Francineide. Eu terminei um trabalho há pouco tempo na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venã, Sônia Cruz. E a minha observação foi sobre essas instituições que a mesa traz muito bem na fala dos interlocutores. E, assim, trazer a experiência da prática da escola básica, porque eu trago uma pesquisa feita dentro da escola básica, que é de ensino fundamental e médio. E só solicitar, assim, mais uma explanação, mais um aprofundamento do Todos pela educação, que é um conglomerado de todas essas instituições influenciando diretamente o MEC dentro da escola, não só com a formação de professores, mas como no próprio conteúdo, no livro, no didático, na formação mesmo. E trazer que essa discussão, na parte truculenta que o professor falou, nós assistimos, estamos assistindo na rede estadual, o fechamento das escolas públicas, que é um sinal da violência de tirar do Estado a responsabilidade de garantir o direito da educação e colocar na mão dos empresários a formação da classe, que é justamente a classe que precisaria estar ciente, e aí, contrapondo o que o Alquelé falou ali, de estar ciente da sua condição de explorar e tal, para dar não a transformação, mas pelo menos a conscientização de que tem um processo que está lhe tirando o direito. Obrigada. Pelo desgaste, assim, que eu estou vendo da plateia e da própria mesa, imagino que essa vai ser a última rodada. Então, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, eu acho que é o momento. Alguém ainda tem interesse? Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou o Emanuel, sou doutorando aqui da UF, sou professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. E aí, a minha pergunta é um pouco sobre... O DME tem um ativismo muito forte nas redes sociais. E lá no grupo, que é da universidade, tem surgido cada vez mais alguns sujeitos, os caras do Paraná, de Santa Catarina, que vêm com toda essa ideologia libertária. Eu quero saber se vocês têm mapeado esses sujeitos, tem uns que escrevem os livros dos crimes da esquerda, nessa linha bem... o Guia para Idiotas, que o nome em inglês tem uns nomes diferentes. quem é que tem feito enfrentamento desses caras na rede social? Porque eles ficam navegando de forma absoluta. Eles vão, postam os memes, resolvem as conversas com memes, uma estratégia, quando não tem mais argumento eles resolvem com os memes, mas é uma situação bastante difícil de lidar. E, se vocês sabem também, como é que o Olavo de Carvalho hoje foi parar nos Estados Unidos? Eu descobri, perseguindo esses loucos, eu descobri que ele agora vive nos Estados Unidos, e eu não sei dele trabalhar, dele dar aula, se tem algum think tank que está bancando ele, porque esses caras estão pegando algum dinheiro de algum lugar para poder trabalhar, porque eles trabalham o dia inteiro na internet. E aí me causa um estranhamento enorme. Ok. Pode começar você. Vamos. É, rapidinho, né? Peterson, eu não estou acompanhando de perto a eleição americana, só sabendo aí do Trump e tal, mas não estou, então não tenho como falar sobre isso. Sobre participar de debates em ambientes hostis, eu posso ir, assim, se quiser, eu gosto de brigar, mas eu sou irresponsável também, eu posso apanhar também, mas tudo bem, não tem problema não. João Paulo, a questão do Partido Novo, de não ter colado, o Partido Novo é o Partido Constantino, o Partido dele. Aliás, é em 2013 que o Constantino vira o presidente do Instituto Liberal. Antes era um pessoal mais velho. Aí, em 2013, eles mudam a diretoria do Instituto Liberal para botar uma galera mais jovem, que é o caso do Constantino, o neto do general Figueiredo, enfim, são uma galera, um bando de filhotes da ditadura, tipo o Hélio Beltrão, que é neto de ministro da ditadura, que é o presidente do Instituto MIS, tem essas coisas aí. O pessoal ligado ao Partido Novo, nessa eleição, enfim, eu acredito que a tendência dessa galera é tudo votar no Bolsonaro. Não é por acaso que o Bolsonaro faz o discurso truculento, fascista, mas, no plano econômico, ele defende os caras iguais. Ele defende mais Mises versus Marx, essa coisa toda. Ele tenta, mais ou menos, fazer uma confluência de Olavo de Carvalho com o Mises, essas coisas. Enfim, o Nozick é o cara que faz a polêmica com esses caras que se chamam anarcocapitalistas, para defender o Estado mínimo. Enfim, é uma referência aí. Eu esqueci seu nome. Francileide. Então, enfim, todos pela educação é um negócio muito perigoso. Tem gente que está fazendo pesquisa e tem produção sobre isso. Enfim, não tenho competência para falar sobre o assunto, mas me parece que ali está o projeto estratégico mesmo dos caras, de readequação do aparelho educacional para os interesses deles. Enquanto que Escola Sem Partido tem uma função mais de agitação, de criar um consenso fazendo uma agitação política em uma base conservadora e, de certo modo, desviar a atenção para as grandes questões que estão colocadas. Então, às vezes, você tem os mesmos atores. A própria polêmica sobre a base nacional curricular comum que surgiu, que teve um setor da academia que tentou pregar no campo da história como uma reforma progressista e tomou bastante pau no campo, pelo menos na história. Por causa disso, é um troço patrocinado pela Fundação Lehmann também. Então, me parece que é importante fazer uma distinção entre aquelas formas de organização do discurso que têm a ver com formulação de uma política pública e implementação de algo que é funcional à acumulação de capital e outro tipo de ação que tem a ver mais com uma agitação e difusão de determinados valores de uma nova ética. Entendeu? Então, por exemplo, uma coisa é o Instituto Mises, outra coisa é o Instituto Fernando Henrique Cardoso. É outra coisa. Os caras ali estão pensando mesmo na coisa mais estratégica. Enquanto o Instituto Mises é uma coisa para ganhar os adolescentes. Então, é para ganhar um... Enfim, não tem... E sobre a questão das redes sociais, que essas coisas têm surgido bastante, eles têm um ativismo nas redes sociais, é preciso tomar cuidado que, nas redes sociais, tem várias estratégias, inclusive de curtida. Não sei se vocês sabem, o site, o Partido Liberal, o Partido Novo, não decolou na campanha municipal. O perfil deles no Facebook tem mais... É o partido com a maior curtida. Tem mais curtida que a PT, que a PSB. É a maior curtida. Por quê? Porque tem as empresas que eles contratam, que têm um cardápio de perfis falsos, e eles vão lá e curtem as coisas. Então, eles entram, por exemplo, numa notícia da Folha de São Paulo e o cara vai e escreve um impropério lá, uma defesa dessas ideias estúpidas. Aí aparece lá mil curtidas. Aí você, caraca, que merda, né? Pô, tanto mil imbecis que falaram e curtiram o cara que falou uma imbecilidade. Não necessariamente. Às vezes é uma coleção de perfis falsos. Os caras têm estratégia de aparentar que eles são maiores do que, às vezes, eles são na realidade. Por exemplo, a campanha eleitoral mesmo. Eu achei, quando eu fosse fazer panfletagem de rua, agora eu ia apanhar na rua, porque eu achei que o mundo era todo mundo Bolsonaro. Quando você vai fazer panfletagem, você vê, não é bem assim. Tem gente estúpida, mas também não está nesse nível, talvez nos lugares que eu frequento. Então, a rede social também tem essa coisa. E essa coisa de mapeamento aí tem que ser CSI, neoliberalismo, sei lá, alguma coisa assim. Pô, gente, obrigado. Adorei aqui a conversa. Valeu. Vou passando aqui. Peterson. Sobre as eleições americanas, a informação que eu tenho é o seguinte. O candidato libertário tem algo em torno de 13%, ou seja, muito pouco. Agora, pessoas como, por exemplo, o Mitch Rooney, que foi o candidato a presidente pelos republicanos, já declarou que pode votar no candidato libertário. O Donald Trump está implodindo o partido republicano. Tem gente saindo para tudo quanto é lado. E tem gente saindo para o lado dos libertários. A maioria está indo para o lado da Hillary, porque motivo óbvio, entre ela e os republicanos tradicionais, a diferença é quase praticamente nenhuma. Agora, o que eu acho que é mais importante do que olhar por essa questão eleitoral é o poder de mobilização e de difusão ideológica que esses caras têm. É isso que a gente está vendo aqui, por exemplo, em relação... A Partido Novo não existe, mas a difusão ideológica deles, inclusive nas redes, é um negócio assim, avassalador, muito bem feito, muito bem planejado. Porque se você cria um consenso ou uma maioria na sociedade, qualquer partido que estiver lá vai seguir isso. Você vê na Europa, os sociais-democratas socialistas se transformaram em neoliberais, os conservadores estão se transformando em ultraconservadores neofascistas. O Partido Neofascista são uma minoria. Dentro da Europa, embora eles estejam crescendo muito, mas pior do que eles crescerem é que, à medida que você vai puxando para um lado, vai todo mundo sendo puxado. Então, a questão não é uma questão meramente eleitoral. É muito mais grave do que isso. Acho que, inclusive, em relação ao Partido Novo, eles têm candidatos em todos os lados. Os caras estão comprando as ideias dele. Repito, o MBL está virando consultor do Temer. Certo? Então, acho que é esse que é o tamanho da força que pode ter isso. É, de novo, a força ideológica e organizacional que ele tem. A força eleitoral é consequência. Entendeu? Como a Virginia falou ontem, o grande capital comprou praticamente todos os partidos. No final das contas, se é o Partido Novo, se é o PMDB, etc., etc., desse ponto de vista, é óbvio que tem diferença. O Bolsonaro é uma criatura repugnante. Mas, desse ponto de vista, não tem muita diferença. Certo? Então, acho que tem um combate que está em uma outra zona que não é só eleitoral. Certo? Com relação ao Nozick, gente, eu não sou cientista político. Certo? Eu sou deformado em economia. O que eu sei é que existem divergências, lendo sobre o Rothbard, existem divergências entre o Nozick e o Rothbard, enfim. Não saberia dizer quais são. Agora, o Nozick se diz também anarquista. Certo? Ou seja, no final das contas, o resultado é o mesmo, anarquista de mercado. Então, existe alguma diferença que eu não saberia identificar, mas, no final das contas, o resultado é o mesmo, até onde eu saiba. Então, a questão dos todos pela educação, eu repito o que Demir falou, eu também não saberia aprofundar nisso, mas eu vou fazer propaganda do NIEP. Na revista do NIEP, no número, se eu não me lembro, o primeiro desse ano, saiu um artigo do, esqueci o nome dele, Eduardo Oyama, sobre todos pela educação, que eu acho que é bastante interessante, talvez possa esclarecer muitas questões que você colocou. Edson, Edson Oyama. É, isso. Com relação a mapear as pessoas na rede social, eu sou o oposto do Demir, tá? Eu não existo nas redes sociais. Eu não existo mesmo. Eu não tenho Facebook. Eu não tenho WhatsApp. Eu sou uma criatura primitiva tecnológica que me mandam sinais de fumaça pelo celular. Não quer dizer que eu não fosse coisas na internet, certo? Mas eu não apareço. Apareço muito pouco. Então, eu não saberia dizer. Com relação ao Olavo de Carvalho, por que que o Olavo de Carvalho não estava aqui, por exemplo? Porque o Olavo de Carvalho é um tradicionalista. E tradicionalismo é uma ideologia formada que tem uma história. Por exemplo, uma das referências do Olavo de Carvalho é um cara chamado Barão Július Évola. Barão Július Évola é um cara que foi para o Partido Fascista Italiano e foi expulso do Partido Fascista Italiano porque os fascistas acharam que ele era muito radical. É. É isso aí uma das referências do Olavo de Carvalho. Esse discurso tradicionalista é um discurso que parte pelo lado espiritual, religioso, de preservar as tradições, etc, etc, etc. Então, Olavo de Carvalho está nessa direção. Agora, como eu falei aqui, a confluência entre esses segmentos da direita não é muito difícil porque todos eles têm a mesma visão aristocrática de mundo. Bom, por que que o Olavo de Carvalho foi parar nos Estados Unidos e o que que ele faz lá? Bom, dizem que tem vários motivos. Tem o caso Bamerinos, que ele estava envolvido, tem vários processos que ele teve. Alguns dizem que ele é um apóstata da religião muçulmana e por isso ele está lá fugindo. Uma boa referência para o Olavo de Carvalho é no Centro de Mídia Independente, no site deles tem um dossiê Olavo de Carvalho. Tudo que você queria saber sobre Olavo de Carvalho, certo? Está lá. Eu peguei esse dossiê. Um tempo das coisas que eu estou falando é muito do que eu vi lá há algum tempo, mas não lembro de tudo. Mas essa é uma boa referência sobre tudo que você queria saber sobre Olavo de Carvalho, para não ser um idiota igual a ele, certo? Bom, é isso. Agradeço. Foi excelente o debate. Muito feliz de estar aqui com vocês, apesar do assunto ser tão pesado. Mas é um alívio poder discutir isso com várias pessoas. Me sentir melhor. Obrigado. 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 Obrigado.